Eu nasci em 10 de agosto de 1943, antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em Aimorés, num distrito de Alto Capim, que é o contraforte do Caparaó, nasci no 10 de agosto. É o dia de São Lourenço, o santo protetor dos queimados. Eu já sofri um acidente, queimei um terço do corpo, acho que eu fui protegido pelo santo. Estou vivo aí até hoje. Da família de gente do campo, rural, fiquei até um ano e meio, quase dois anos, aí depois minha família mudou-se para o Espírito Santo, para a região contestada. Era lá que eu cresci. Eu cresci sem saber quem era meu pai, fui criado. Eu considerava pai, porque pai e mãe é quem cria. Eu considerava meu pai, mas eu não sabia. e fui saber exatamente o nome do meu verdadeiro pai quando eu tinha completado 68 anos. E eu convivia com ele, mas ele nunca revelou. Ou ele também nem sabia, não sei. Ele era um comunista, maçom, espírita, farmacêutico e advogado. Ele combinava uma opção de coisas, acho que talvez ele tenha me ajudado. E fui criado, literalmente, pelo meu avô, mas eu não sabia que ele era meu avô. Apenas ele cuidava de mim. Ele foi tropeiro, foi vereador da primeira Câmara de Vereadores Jair Mores. Em três mandatos ele foi lá vereador, na primeira Câmara. Depois ele mudou para o Espírito Santo e lá eu fiquei, estudei lá. Foi chamado Grupo Escolar, nesses tempos. Comecei a estudar com oito anos. Ele dizia que estudar, começar muito cedo pode desanimar. E eu acabei. E esse tropeiro, meu avô, Dônico Cipriano, ele nunca me deu um cocorote. E eu apanhei na escola. Apanhei bolos, fiquei de joelho e caroço de milho e fiquei de castigo no sol. É coisa assim, que é complicada para nós. Então, a escola não foi muito boa para mim. E primeiro eu fui criado solto no mundo. Não tinha muito controle, vivia descalço, feliz na minha vida. Ir para a escola, aquele lugar fechado, aquele monte de gente gritando, o professor exigindo. Foi duro para os meus primeiros dias. Primeiro dia, literalmente, eu fugi da escola. Quando bater a cineta anunciando o recreio, eu saí. Pensei que era para ir embora. Fui embora. Eu já estava quase chegando em casa quando chegou o seu filhíssimo. Ele falou, meu filho, volta, o senhor não quer ir lá na escola. E me levar de volta. Significa que eu não tive boa impressão do primeiro dia da escola. Então, faz parte da vida. Estudei nessa cidade do interior, em Barra de São Francisco. Ali eu fiz o chamado artigo primário e o ginásio. Eu sou da segunda turma que terminou o ginásio em Barra de São Francisco. Nesse período, para estudar faculdade, só se saísse de lá. Não tinha meio. E eu lembro que o meu avô, esse que eu fiquei de fato sabendo que ele é meu avô, ele queria que eu fosse estudar. Coisa rara. Eu já tinha que eu fosse estudar em Vitória. Então, Vitória era muito difícil. Então, eu terminei o ginásio. De toda a turma lá, apenas duas pessoas saíram de Barra de São Francisco para estudar em Vitória. Duas pessoas. Eu fui uma delas. E Vitória tinha por volta de 80 mil habitantes. Era uma cidade pequena. Mas, para mim, era gigantesca, porque eu vivia num povoadozinho pequeno. Aí você foi do colegial. Não, eu terminei o ginásial. Aí era o antigo científico. Ah, tá. Porque eles dividiam uma parte de letras, biologia e a matemática. É como se fosse assim, só tem três coisas no mundo, né? Você vai ser advogado, engenheiro ou médico. Era assim que era a cabeça das pessoas. Funcionava assim. Então, eu fui para Vitória, mas a Vitória foi que eu despertei muita coisa. Porque saí de uma cidade pequena, vou para a cidade portuária, navio chegando, né? Viajar de trem, tinha aeroporto. Aí você tinha por volta de 15 anos. Não, eu tinha aí já 17 anos. 17 anos, né? Foi quando eu tive um contato mais intenso com a esquerda. Eu já tinha na minha casa, próximo de Barra de São Francisco, tem um município que se chama-se Coporanga, que teve grande luta de porceiros dos camponeses. Luta de resistência, muita morte, muito confronto com a polícia. E os comunistas tiveram base lá. E essa região foi um povoamento espontâneo vindo de Minas Gerais e da Bahia, gente sem terra. Era terra devolutas. Portanto, do estado. E as pessoas vinham para lá. E depois apareciam os grileiros, os fazendeiros tomando as terras. Então, teve muita resistência, muita luta. E morreu muita gente nessa região. Nesse período, teve até um beato que liderou um movimento lá, que falava até criar um estado de Jeová. Depois, ele sai de lá, ele é expulso de lá, os comunistas vão para lá. Em 1953, 1954, os comunistas vão para lá. Aí começa a ter lá uma base dos comunistas em Ecoporanga. Mas antes de ir a Ecoporanga, tinha a Barra de São Francisco. Então, os comunistas todos que iam dar assistência naquela região, passavam lá na minha casa. O avô cumpriu uma missão, uma tarefa. E o meu pai, que eu fui saber que era meu pai com 68 anos, ele ia lá sempre na casa. Quem me criou, literalmente, era meu avô e era o pai dele. Ele ficava lá sentado, lia muito, sublinhava os livros 300 vezes e falava muito do socialismo. Aquilo para mim encantava. O outro mundo, né? Uma pessoa falando de outro mundo, uma pessoa lá do interior, que lá não tinha jornal. Rádio, eu vi quando instalou um rádio na minha casa. Não é que não tivesse rádio na cidade, no distrito não tinha. Televisão nem se fala. Então, aquela pessoa falando de outro mundo, que falava do socialismo, eu ficava encantado com aquilo. Quando eu vou para Vitória, eu já tinha essa noção mínima, que os comunistas contavam da luta. E também, literalmente, do meu pai, que falava assim, conversando lá entre as pessoas. E lá, em Vitória, eu tenho contato com os comunistas novamente. Aí tem o Jornal Legal, a Folha Capixaba. Esse jornal era um jornal do Partido Comunista, aberto, vendido nas bancas, e era a sede do Partido Comunista. E o Partido era ilegal. O pessoal dizia, todo mundo dizia, até os paraelepítulos de Vitória, Vitória é quase tudo coberto. Até os paraelepítulos sabem que esse jornal é do Partido Comunista. E o Partido Comunista era ilegal. Eu ia para lá e encontrei muitos daqueles comunistas que passaram da minha casa indo para a Ecoporanga e fui conhecer outras pessoas. participei logo em 1960, 1961, eu aí ingressei no Partido Comunista. Já tinha um grupo de estudantes, que eu conversava muito com eles, ajudei, houve uma dissidência. Dissidência sempre tem no mundo, né? Uma dissidência da entidade estadual dos secundaristas. E eu ajudei a fundar uma entidade que se chama União Capixaba dos Estudantes. Era a dissidência da União Espírito Santo de Estudantes Secundaristas, o ESE. Aí você já tinha ingressado no PC? Já tinha no PC. Na realidade, quase que eu me recrutei, que era a expressão que nós usávamos. Nós marcamos para entrar no partido, fui eu, meus dois primos e um outro amigo, que a gente morava numa pensão, fomos lá para ser recrutados, marcamos o dia. E o dirigente do partido esqueceu de nós. Não ia ser muito importante. Esqueceu de nós, não foi. E meu primo saiu revoltado. Nunca mais eu quero nem falar com esses caras. E, de fato, ele nunca mais se meteu nessa área. Mas eu, teimosamente, eu voltei lá para ser recrutado. Então, eu acabei. E aí, quando você entrava no partido, eles davam uma pessoa de tarefas para a gente ler. Tinha que ler o manifesto. Tinha um montão de livros, né? Tinha um livro do Cassiello, do italiano, que era a Palácio Capital, um resumo muito bonito. A gente tinha que ler tudo. E, como eu já vi a minha leitura, que era a leitura de gibis, lá no interior, a curiosidade era grande. Então, eu queria ler. Esse outro mundo que eles falavam era o outro mundo do socialismo. Então, aí passei a acompanhar o movimento estudantil. Eu ia a muitas reuniões de sindicatos, que era coisa, novidade, greve, bonde. Ainda tinha bonde. Eu sou do tempo de bonde em Vitória, que era o centro da cidade. Tinha muitos cinemas, né? E, nesse período, havia uma movimentação muito grande no Brasil. Quando o Jango assume, o Jango renuncia. O Jango assume, depois daquela manifestação, eu já participei, no Espírito Santo, das manifestações pelo retorno do Jango. E, depois, quando o Jango assume, o Jango defende as chamadas reformas de base. É um projeto muito amplo, que o PT é que retoma. A ditadura militar não fala em projeto de nação. É só uma coisa, assim, meio fechada. O PT, através do Lula, porque mesmo a parte da intelectualidade, não discutiu muito um projeto de nação. Ficou muito setorizado. Então, é um projeto de nação. Então, nessa época falavam as reformas de base, agrária, bancária, sindical. Qualquer reforma que você imaginar hoje, naquela época já estava falando. E era importante aquilo. E organizou-se muito no Congresso, tinha uma frente parlamentar nacionalista, que também defendia as reformas de base. O Jango defendia. Foi construído um grupo grande também de intelectuais, principalmente no Izebe, que eram os pensadores. Ajudava a produzir um material muito rico, que eram chamados Cadernos Populares. Um livro que eu acho que a Fundação pode um dia fazer isso. Eu já vi ela fazendo sobre os países da América Latina e o Caribe. Um livro pequeno, simples. Quem é o povo brasileiro? Por que os ricos não fazem greve? O que é a remessa de lucros? São coisas simples que a gente tem grandes livros, mas as pessoas não têm como ler e não têm acesso. Então, essa era uma literatura muito forte. E foi que eles começam também a organizar os sindicatos rurais. O Jango criou a Superintendência de Reforma Agrária. Lá ficou à frente dela Guilherme Atalhofer-Breder. Era um metodista. O presidente era um metodista, não sei agora. E nós criamos a Frente de Mobilização Popular. É uma frente muito interessante que tinha partido, sindicato, pessoa. Enfim, era um negócio assim, diferente. Reunia toda semana, ou de duas semanas. Aí lá, um cara falava em nome do partido, do sindicato, de uma associação, pessoa. Era algo... Isso em Vitória. Em Vitória. Mas criou também nos outros estados. Foi criado nos outros estados. Então, essa também, uma das tarefas dela, não só defender as reformas de base, mas também fazer a sindicalização rural. Eu participei da criação dos primeiros sindicatos rurais do Espírito Santo, a Frente de Mobilização Popular. E quem teve o papel muito importante também, além da Frente, era o Partido Comunista, porque ele tinha uma sede. A sede falava em reforma agrária. Portanto, tem um jornal, se é importante hoje, imagina aquele tempo, tem um jornal. E também ele destacava pessoas que eram profissionalizadas no partido. Como no PT tem uns profissionais, né? Tem uns que são liberados, que a gente chama aqui, mas lá era profissional, que a gente dizia, né? Profissional. E tinha que cumprir mais tarefas. Eu, pessoalmente, acredito que cumpria mais tarefa que cumprir no PT, hoje. Porque designava, você vai cuidar da sindicalização rural. Devia receber um salário mínimo ou dois, se estourasse, quem recebesse dois já estava quase rico. Mas tinha que fazer. E eles diziam que deram encargo, para cuidar disso, nessa Frente de Mobilização, da criação de sindicato. É uma pessoa, Enéas Piero. Um negro. É um negro e índio, uma mistura. O Brasil é muito essa mistura. Mais do que a gente imagina. Enéas Piero. Eles mandaram ele para a União Soviética, o Partido Comunista. Ele ficou lá seis meses fazendo um curso político. Capacitação política. Enéas, então, seis meses na União Soviética. Primeira União Soviética era falar do fim do mundo, de tão distante que era e tão importante que era. Enéas retorna para o Espírito Santo, profissional do partido, para ajudar a criar também os sindicatos. Eu acompanhei ele em muitos municípios. E eu já estava lendo o marxismo, luta de classe, relação de produção, mais valia. Eu lia tudo que apareceu pela frente. Eu ia junto com ele e levava um susto, porque ele voltou da União Soviética. E na hora da pregação com os trabalhadores rurais para criar o sindicato, ele baseava na Bíblia. Citava o capítulo, o versículo. Eu ficava... Não estou entendendo. O Caio vai para o União Soviética falar disso. Mas ele tinha um conteúdo, porque ele tinha sido pregador, um pregador evangélico, no Rio de Janeiro, dessas igrejas. Acho que era a igreja da Bíblia, se não me engano. E ele se tornou um bom pregador. E ele foi para o Partido Comunista. Então, o conhecimento maior que ele tinha e a forma mais correta que ele tinha de falar com os orais era via Bíblia. Porque os orais... Nós vamos repetir muito a questão da cultura oral. Porque a Bíblia tem interpretação para tudo, né? Para defender os ricos, os pobres, para tudo ter ali, né? Ele mostrava que o socialismo... A Bíblia dava força para o socialismo, dava força para o sindicato. E, nesse período, a igreja católica era muito conservadora. A igreja pregava contra a reforma agrária. Tinha... Tinha uns padres... Castro Maier... Tinha uns outros padres que faziam... Escreviam livros e pregavam abertamente contra qualquer sindicato. E, inclusive, alguns deles falavam... Eles querem... Os seus comunistas querem fazer sindicato porque, para fazer o sindicato, eles vão... Eles vão transformar as igrejas em armazéns. Então, é uma coisa assim... A pregação anticomunista é forte hoje? Imagina aquele período. E, então, não contou com a presença da igreja católica nesse período da reforma agrária. Nós encontramos alguns espíritas, quase sempre espíritas, mas progressistas. Tinha espíritas, eventualmente alguns evangélicos, nessa criação. Mas, até 1964... Para quê que servia um sindicato rural? A pregação nossa... É isso que a gente tem que aprender muito. A pregação nossa era muito baseada no que nós vimos sindicatos urbanos. Greve. Não sei se aqui em São Paulo deve ter um meieiro. O cara tem uma propriedade, tem três pessoas que trabalham na propriedade, tudo que ele produz, a metade ele entrega. E eles não podem fazer greve nunca, senão ele não come, né? Mas o pequeno... O dono de um pedaço de terra também não pode fazer greve. Como é que ele não vai colher o café dele ou não vai colher a pimenta do reino dele? Não tem jeito. Então, greve não significava nada para eles. E aí as pessoas falavam, você tem que ter o assédio. Olha, o cara não tinha nem o que comer. Se há pobreza hoje, não tinha nem o que comer, como é que ele ia montar um assédio? Você tem que ter advogado. Como é que ele ia contratar um advogado? Eu peguei nessa coisa do Sindicato Rural, só uma dúvida. O Espírito Santo chegou a ter Ligas Camponesas? Não. Inclusive, eu vejo alguns estudos lá equivocados. Às Ligas Camponesas, às vezes a ideia aparecia pelo rádio, que falava da luta do Julião, lá... Mas ela não foi a grande... Embora tenha tido influência em Valadares. Em Valadares falavam muito das Ligas Camponesas quando o Chicão organizou aqueles sindicatos. Ele era um sapateiro e organizou sindicatos rurais. Mas no Espírito Santo falava da língua, mas falava pouco. Então, a gente começou a criar esses sindicatos. Muita dificuldade foram criados. Os primeiros sindicatos, eu acompanhei o de Coporana, que é onde tinha a luta dos forceiros, a de Colatina, que era a terra do Enéas, a de Barra de São Francisco, onde eu morei, que tinha um farmacêutico, ele era do Partido Comunista, ele era vereador, mas o partido não era legal, mas ele era do PSD. Imagina, ele chamava o Entrismo, entrava no partido e se candidatava. Então, foram criados vários sindicatos e quando veio o golpe, fechou tudo. Dissolveu tudo aquilo. Tanto é que eu procurei em Brasília para ver se encontrava registro daqueles primeiros sindicatos antes de 1964. Estou falando do Espírito Santo. E não encontrei os registros. e depois a história contada, tem história real e contada. A história que foi contada é que os sindicatos são criados primeiro em 1967. Não é verdade. Foi criado antes. Alguns. E eles foram reprimidos. Então, nesse período, a ditadura resolve criar os sindicatos. Talvez temendo a Revolução Cubana, quando os camponeses tiveram muito peso. A Revolução Chinesa, que foi uma revolução literalmente camponesa. A gente fala operária, mas operária meia dúzia que tinha na China. Então, essa grande revolução, as lutas acontecendo na Ásia, nas guerrilhas da América Latina, eu acho que a ditadura também ficou preocupada. E ela mesmo começou a ter uma iniciativa de criar os sindicatos, porque teria um controle maior. Porque as ligas camponesas, o Estado não tinha controle sobre elas. Foi uma geração, não foi só espontânea, mas o Estado não tinha controle. E os sindicatos, sim. Aí eles começaram a criar. E criaram lá no Espírito Santo o primeiro de 67. Não sei os outros estados, o primeiro de 67. E o sindicato, literalmente, tinha um objetivo. Você teria uma sede, o governo federal daria o dinheiro, e na sede, você botaria um dentista e um médico. O trabalhador, que não tinha nenhuma atenção de saúde, ele ia estar indo pelo sindicato. E apoiado pela igreja, né? Aí a igreja apoiava também. Aí estava junto. Aí estava junto, apoiado. Esse processo. É. E nesse período uma parte da igreja também já tinha... Bom, já estava fazendo um movimento contra a ditadura, tá? Que é interessante, porque também aí o setor da igreja voltou contra a ditadura. Isso aí foi importante. Então esses sindicatos tinham o dentista e o médico. Quase sempre o médico. Dentista, às vezes até dentista prático. Mas isso atraiu os trabalhadores. Os trabalhadores são mais espertos do que eles. Os trabalhadores foram para dentro do sindicato e lá dentro começaram a fazer movimentos. Eu tenho exemplo de Espírito Santo. Um município onde o sindicato... O sindicato dos trabalhadores rurais estava sendo controlado pela direita da arena e o do patronal era do MDB e foi candidato. Então os trabalhadores foram ocupando esses espaços. Assim como ocuparam da igreja. As pessoas às vezes pensam que a igreja que controla eles, muitas vezes eles que controlam. Eles não tem por onde sair. Eles se mergulham ali dentro. E com a religião, né? A religião de matriz africana. Eles se apossaram dos santos da igreja católica. São Benedito. Eles não podiam falar da fé que eles tinham. Então eles mergulhavam no santo desses. Qualquer santo que eles encontrarem, eles tomavam conta de São Benedito, Damião e vai por aí fora. Cosme e Damião, tudo serve. São Jorge. São Jorge é a igreja católica que uma vez tentou caçar o São Jorge. As igrejas nem se importaram com isso. Mantiveram São Jorge tão forte como era antes, né? Se não for mais forte até agora. Então, esses sindicatos. E teve também que a gente, às vezes, tinha uns equívocos nossos. Eu, quando veio em 64, eu me encontrava, eu estava de cabeça raspada, ingressei na odontologia, fazendo curso de odontologia e participei no primeiro dia do golpe. No dia do que estava havendo o golpe, nós estávamos, ocupamos a sede da UEE, quer dizer, era a UEE, eles prenderam o presidente da UEE, nós ocupamos e fizemos uma assembleia, fizemos uma marcha, fizemos a primeira marcha contra o golpe. O golpe não tinha definido ainda. No dia 31 e 1º, nós fizemos uma marcha, fomos até o palácio, levamos o material de propaganda em frente ao governo. O governador disse que o governador era uma pessoa tão indefinida que ele falou, eu estou a favor da democracia e ao lado do povo. Todas as pessoas do mundo falam assim, né? Da direita, da esquerda, todo mundo está a favor, né? Do povo e da democracia. Então, mas e... e... mesmo assim eles caçaram esse governador depois, tá? E as pessoas contavam inclusive uma piada, que ele era tão indefinido, dizendo, governador, de que lado você está? Ele falou, estou aqui do lado do Colégio Maria Ortiz. Um colégio que era vizinho do palácio, né? E ali nasceu o PT, inclusive. Depois eu rápido também. Bom, é... Então, só para pegar aqui, você entrou em 64, não? Odontologia. Odontologia. E de cabeça raspada. Hoje eu vejo os calores tendo grande recepção, né? Palestra, filmes. Quando eu entrei, uma das primeiras recepções que eu tive foi responder o IPM, Inquérito Policial Militar. Professor sentado lá na frente, você já leu livro, não sei o que mais? Você é comunista? Um professor falando isso. Porque a gente pensa que o golpe não teve apoio, o golpe teve muito apoio. A OAB apoiou, a ABI apoiou, a CNBB apoiou. Boa parte dos intelectuais, uma parte da intelectualidade apoiou. Apoiou o golpe. Não é verdade que ele não tinha base. Ela tinha uma base, sim, forte. As marchas da família... São Paulo, o Espírito Santo, teve marcha da família na rua, da classe média, assustada. Deus, pátria e família. Então, ela tinha uma base social. Mas, diferente do que nós estamos vivendo hoje, era menos, era menos ranática do que hoje. Eu... Fui respondendo... Claro que o dia que eu entrei na universidade, fizemos a marcha no Palácio, no dia do golpe, e depois, na universidade, respondi que era de policial militar. Mas eu andava na rua, circulava. Depois, fui para um congresso aqui em São Paulo, voltei e fui preso. Em 1965, teve um congresso, acho que na faculdade de engenharia, fez uma faculdade que veio aqui. Nós tivemos... Foi literalmente um congresso da UNE. A primeira reunião da UNE, em rearticulação, foi em Belo Horizonte, e depois teve esse aqui. Eu vim nesse aqui também. E depois vim em Valinhos. Quando eu retornei desse congresso aqui, de São Paulo, eu fui preso. Fiquei três dias preso no quartel, no 30º Batalhão de Caçadores lá. Fiquei três dias preso lá. Depois, fui candidato na minha escola. Imagine. Eu já tinha sido preso. E a minha escola, um terço da escola, era constituído de militares. Porque quem entrava na odontologia, do Exército, Marinho, Aeronáutico, Polícia Militar e Corpo Bombeiro, quando ele terminava o curso, ele virava tenente. E o curso podia ser feito só no expedito. Então, ia muita gente para lá. Mas não é só isso. O problema é que aqueles cabos e sargentos que iam para lá, ainda eram nacionalistas. Eu tinha sido preso. Fui candidato. Contra um sargento. E ganhei eleição. Não é pelos meus méritos. Os sargentos, que eram mais nacionalistas e de esquerda, e cabos, etc. Detestavam outros. E que o outro era dedo duro. Imagine. Eu tinha sido preso. E fui eleito. Fizemos uma greve em 66. Aí me prenderam novamente. Aí fui presidente do diretório. Me prenderam. Levaram para o quartel da Polícia Militar. Fiquei uma tarde lá, mas não teve tortura nem nada. Antes disso, nós tomamos o prédio da UE. O prédio foi ocupado. Literalmente ocupado. Botaram interventor. Nós fizemos uma eleição e elegemos a diretoria da UE. Depois eu fiquei vice-presidente da UE. Tinha um clube de estudante universitário. O estudante organizava mais festa do que hoje. Era o pretexto. Nas festas a gente aproveitava para se divertir, namorar e falar de política. Agora eu acho que em alguma parte dos estudantes estão ficando meio sectário. Só que é discutir política. Mas isso é um erro. Tem que falar de tudo. Nesse período, eu fui preso em 66, da UE. Em 66, quando fizemos a greve. E depois, em 67, eu vim no Rio de Janeiro, teve um encontro da região do Sudeste para combater o Acordo Macriusayde, que deu a estrutura para essa reforma da Universidade, que é tão ruim até hoje. Infelizmente, a Universidade não fez um grande movimento de mudança no ponto de vista interno. nós seguimos o padrão americano, que antigamente era o curso seriado. Aí veio esse Acordo Macriusayde e nós nos adaptamos a esse modelo. E o Espírito Santo tem até um papel nisso. Uma das pessoas que pensou esse Macriusayde, que serviu como instrumento, ele teve no Espírito Santo um período fazendo estudo chamado Mr. Artcon. Acho que era Artcon, se não me engano. o nome desse. Ele foi um dos caras que morou, teve no Espírito Santo estudando isso aí também. Bom, aí nós viemos para o Rio de Janeiro participar desse seminário, desse encontro. E nesse encontro, eu fui preso novamente. Aí fui levado para o DOPS em Niterói. Fiquei lá uma noite, junto com alguns estudantes de Capixaba. Outros estudantes também de outras estadas, ficam em Niterói presos. Nessa data, eu estava terminando o curso de odontologia. O curso seria, a formatura seria de dezembro, novembro. Eu fui preso um mês ou dois antes. E eu resolvi ir embora. Aí larguei o curso. Não terminei, fui embora para a União Soviética. Estudar na União Soviética. Acabei estudando, fui para Kiev, estudei em Kiev, na Ucrânia. Um lugar muito bonito. Muito bom. Sim. E nesse momento, você estava ainda dentro do PC. Tanto que você foi para sair do Brasil, para o PC. Certo. Mas só fazer um parêxito sobre as discussões dentro do partido. Como é que está? Esse é que eu acho, esse é que é muito interessante. Quando veio o golpe, você não houve resistência. Ao não haver resistência, a crise se instalou dentro do partido. Porque quando tivesse resistência, mesmo que tivesse sofrido derrotas, mas quando você sofre a derrota lutando, você tem dignidade para recomeçar. Quando você sofre a derrota, com pouca luta, houve uma crise imensa. O Partido Comunista entrou numa crise. Aí ele estava se preparando um congresso. Aí as teses saíram. As teses do Marighella, Mário Alves, Jacó Gorener, Apolônio de Carvalho. Eu conheci Apolônio de Carvalho nesse período e conheci ele depois. Já na clandestinidade outra vez. Voltei muito tempo depois para encontrar Apolônio de Carvalho. Então, o Espírito Santo, a maioria das pessoas que estavam no Espírito Santo ficaram com o grupo do... 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 Não. Mário Alves, o Jacó Gorener e Apolônio de Carvalho. Porque tem uma pessoa, Salatiel, acho que é Salatiel, ele era um funcionário público, era do Partido Comunista, e ajudou a gente na luta interna. junto com Lincoln, Lincoln... Lincoln... é o Capixaba que é morto também. Foi morto pela Itália. Ele que ajudava a gente na luta interna. Ele morava no Rio. Esse Salatiel, um dia haverá justiça para ele. Ele foi justiçado, acusado de ter sido uma das pessoas que permitiu que o Mário Alves fosse preso. Eu, pessoalmente, acho que aquele é o equívoco, tá? Ele foi... Lamentavelmente, é um dos erros que a esquerda cometeu. Ele foi justiçado por um grupo, um grupo de esquerda que acusou ele... PSBR. 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 Então, nós... Eu fui... Eu faltava um mês para fazer o curso, aí eu fui para a União Soviética. E antes de ir para a União Soviética, nesse dia, eu trouxe o convite de formatura. Era um convite para o Juscelino Kubitschek ser o nosso paraninfo. Era uma das formas de protesto que a gente encontrava. Você botava... Tinha dois tipos de coisas. Uma era uma figura que era oposição, que alguém identificava com oposição, você botava com o seu paraninfo. E o outro era alguns estudantes mais conservadores, mais espertos, arranjavam um cara bem rico para poder dar umas passagens, dar umas viagens, porque o oportunismo tem em muitos lugares, tá? Então... Mas o nosso... Era o Juscelino Kubitschek. Eu fui num apartamento que ele morava aí, acho que em Copacabana, sei lá, que depois de falar que era a corrupção dele, mas era dele mesmo, tá? Eu fui lá no apartamento dele, tomei um café com o Juscelino. Quando eu voltei para falar com os estudantes, tomei café com o Juscelino. Estudante é pobre, sempre foi pobre, mas naquele tempo era mais ainda, tá? Era que tomei café com o Juscelino, aquilo era fútil de criar a inveja. E ele falando do sonho dele, de um dia poder voltar, de ter a vida política e tal... Bom, eu fui para a União Soviética e lá eu estudei um período, estudei... Eu fui sonhando, primeiramente, que eu queria fazer química industrial com outros projetos, mas depois, lá eu desisti, passei a fazer o curso de Direito Internacional. e lá mesmo eu tentei contato com a Embaixada Cubana. A ideia era conversar com eles, ver se eles me transferiam para Cuba para fazer treinamento. Era meu sonho. Mas nesse período, a União Soviética já estava pressionando Cuba, porque Cuba estava incentivando muita guerrilha nessa América Latina e levava muitos estudantes ali, Tcheklovak, de não sei de onde, trazia da Europa e levava para lá. Então, eles já começaram a sofrer pressão. Eu sei que a Embaixada, o Conselho, eles queriam até me trazer, mas eles sabiam que eu não podia fazer isso. Então, eu fiquei... Aí voltei. Voltei... Eu fiquei há um ano e oito meses, voltei clandestinamente, voltei clandestinamente, passei pelo Espírito Santo, encontrei meu pai que me criou, ele está na cama, ele já estava meio doente, e passei clandestinamente, vim para o Rio de Janeiro e encontrei... Voltei em 1969. 1969, é. Encontrei com Apolão de Carvalho, porque as pessoas do Espírito Santo, do partido, foram quase tudo para o PCBR. E eu tentei em Moscou o contato com o pessoal do Marighella e não tinha conseguido. e eu queria vir embora. Eu falei, eu vou, ir lá e dou um jeito de encontrar. E eu acabei... Como eu não tinha conseguido encontrar o contato aqui, eu fiquei com o pessoal do PCBR, que era um parente meu, que é o meu primo, e ele me levou. Eu vou lá no Rio. Aí chegamos no Rio, aí chegamos a conversar com o Colônio, e era o PCBR. E eu queria ir para a guerrilha. Meu grande sonho era ir para a guerrilha. Eu sonhava, tá? E não tem nenhum sonho assim. Não era de grandiosidade nada. Eu sempre brincava muito. Eu acho que na guerrilha eu vou acabar chegando a cabo. Cabo é aquele que comanda umas dez pessoas, né? Eu não vou ser general, não vou ser nada na guerrilha. Nem por coragem, nem por habilidade. Eu vou chegar a cabo. E até brincava muito. Se eu não conseguir chegar por méritos, por ter lutado, eu vou dizer, olha, eu sei fazer comida. Eu acho que cozinhar deve ter boa importância nesse lugar, né? E se não aceitasse, eu sou dentista. Aí eu já... E sabia cortar cabelo também. Então, eu tinha... Eu acabaria sendo sendo cabo, comandando alguma coisa. Eu nunca tive grandes, assim, aspirações de coisas importantes. Mas assim, eu queria voltar. Eu acabei ficando fazendo uma atividade com o PCBR. Conversei com a Colônia. Eles queriam que eu aprendesse a dirigir. Não sei dirigir até hoje. Eu pensei comigo. Se eu aprender a dirigir, nunca vamos deixar eu ir para a Guerrilha Rural. Eu vou ficar aqui na cidade, dirigindo carro nessas operações. E eu não me recusei. Acabei indo para o Nordeste. Fiquei pelo Nordeste. Andei em muitas regiões do Nordeste. Primeiro, deixa eu fazer uma pequena devoção aqui, que eu acho que esse é um tema interessante, até para a gente lá na frente fazer um contraponto com o projeto do PT. Sim. Fala um pouco sobre a proposta da Luta Armada. Por quê? Qual é a discussão? Qual que é o objetivo do PCBR e da ELN? Qual que é a proposta efetiva? Eu estava, eu chamo assim, encantado é com a ELN. Tanto é que nós vamos realizar esse ano ainda um encontro aqui. Dos ex a ELN. É, Hamilton, Aton, esse povo todo. Nós estamos nessa, eu estou lá. O seguinte, a ELN era a que era mais sedutora. Fiz ontem uma palestra na Universidade sobre... Ela era mais sedutora, porque o Marighella propunha romper com o conservadorismo do partidão, da estrutura que existia. O Marighella tinha ido para OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, que reunia todos os partidos de esquerda da América Latina e tinha um projeto de criar um, dois, três ou mais vietnãs. O vietnã estava derrotando os Estados Unidos, derrotando os Estados Unidos e aquilo era um encanto nosso. E falar isso aqui também estava surgindo guerrilhas na América Latina. Então a gente ficou mais encantado com o Marighella. O Marighella volta, faz uma proposta bastante interessante, falava da guerrilha, das colunas guerrigueiras, rompia muitas coisas do que se falava das guerrilhas. Ele tinha uma outra proposta. Ele escreveu, ele já era uma figura, o Marighella já era uma figura um pouco lendária antes do golpe. Em 1963, ele teve no Espírito Santo. Eu fui lá, ele estava fazendo uma palestra lá no Sindicato Portuário, fui lá na palestra dele, vi um estudante que se considerava radical, apontou o dedo do Marighella, olha, você é um reformista. Vocês não imaginam que ia ser chamado de reformista naquele período. Era a pior acusação que você podia ter. O Marighella ficou rindo, mas os portuários não ficaram rindo não. Eles queriam pegar o estudante e dar o estapa nele. Eu fui lá como estudante para salvar o cara, porque eles queriam bater nele. Então o Marighella foi para lá, voltou como uma espécie maior representatividade de Cuba, que era a referência que nós tínhamos em Revolução. maior assim. Então ele voltou e exerceu uma influência muito grande na luta interna do Partidão. Ele rompe, faz o agrupamento comunista, depois a ELN, e exerceu influência nas outras organizações, pela forma radical que ele fazia, quando ele foi preso lá no cinema, que ele resistiu, ele escreve um livro que resistia à prisão, a gente distribuía aquilo para todo lado. A gente fala de distribuir, parece até que era muita coisa. três, quatro livrinhas distribuíram no Espírito Santo para aquelas pessoas amigas, porque não tinha como nós temos hoje. Hoje, um cara com um celularzinho, ele bota a biblioteca do mundo para você ter acesso, mas não tinha. Então ele exerceu muita influência. Então eu fui para o Nordeste e fiquei lá o período. Então havia diferentes maneiras de ver a questão da guerrilha. Quando Che Guevara morreu, eu me lembro que nós panfletamos, pichamos na cidade, em Vitória, viva as guerrilhas, Che Guevara vive. Porque o sonho era que a guerrilha pudesse, na ideia de criar dois, três, mais Vietnã, a Bolívia poderia ser um outro Vietnã. Se um Vietnã estava derrotando os Estados Unidos, imagina dois ou três. Então nós acreditávamos nisso, da possibilidade da guerra diferente do Mao Tse Tung, não era guerra prolongada. A experiência de guerrilha que tinham na América, teve muitas experiências, mas no Brasil havia um sonho de fazer uma guerrilha rural. O PCDR tinha essa visão, a ALN tinha uma visão mais, eu pessoalmente acho mais estruturada. O Espírito Santo presenciou uma tentativa de guerrilha em Caparaó, já em 67, 67, eu convivi com um desses que participaram lá, ele veio do Rio Grande do Sul, Hermes, ele está no Rio. Eles definiram, mas não chegou a haver combate na região. A região é muito úmida, muito úmida, e houve muito esse cara doente, muita humidade. Ele acabaram, a guerrilha foi desmontada sem que tivesse travado os combates. Não estou dizendo que eles tiveram treinados, fizeram toda influência nisso aí. E tinha influência também dos militares, porque a ditadura conseguiu botar para fora umas 6 mil militares, muita gente de esquerda, progressista. Então, voltando à questão, a ideia era essa, um exército popular, e o Marighello definia um governo democrático e popular, que era um pouco assim, que seria uma passagem para o socialismo, não era ainda o socialismo. Ele defendia a reforma agrária, a maioria dessas reformas que a gente defende, ele defendia isso aí e construía esse exército, a partir das lutas, articulando o campo e a cidade. O Marighello defendeu muito a questão da luta de massa, mas nós, na prática, não conseguimos fazer. O Marighello tinha influência em alguns sindicatos, teve contato muito com igreja, com muitos estudantes. Então, ele fez uma articulação mais completa na Europa, na América Latina. Então, ele fez um... Mas não deu tempo, né? Houve muitos sonhos, as pessoas fizeram treinamento, e alguns retornaram, morreu muita gente nesse período. Então, eu acho o seguinte, eu participei desses movimentos, eu não sou uma figura que tem arrependimento, tá? Não tem arrependimento. Claro que... Não estou dizendo que nós estávamos tudo certo, mas tinha que resistir. A derrota grande que nós tivemos foi em 1964, quando não houve resistência. Aquilo foi... Aquilo abalou a esperança das pessoas. Falava lá assim, O Jango tem um... O Jango tem... Tem uma estrutura militar que não vai permitir o golpe. Luiz Carlos Prestes, que era um semideus para toda a esquerda, chegou... Se os gorilas, era o nome que dava os militares, tentaram o golpe, nós vamos enjaulá-los. 15 dias antes do golpe. Aí vem o golpe não ter resistência, gerou uma coisa muito, muito... Quebrou a moral da tropa, os que queriam lutar. Vale para o Partido Comunista, vale para o PCdoB, vale para os... Vale para todo mundo. Todo mundo ficou abalado. Então, a luta interna foi isso. E o Marighella simbolizava ali na luta que era o mais radical deles. Isso atraiu muita gente. Exerceu muita influência no estudante. Você vê o Zé Disseu, esse povo todo, o Zé Disseu aqui em São Paulo. Mas surgiram as chamadas dissidências. Era um movimento estudantil muito forte. E aí, a ALN, todos eles começaram a falar já na luta armada. Cada um a sua maneira. Tinha coisa meio higênua, o Régis de Hebreu, francês, foi lá e escreveu Revolução na Revolução, que a guerrilha era um foco. Enfim. Mas isso aí são discussões mais acadêmicas, que não é aquilo que dava conta. Mas o Marighella começa a falar de criar uma estrutura nova. E um pouco assim... O dever do Revolucionário era fazer a Revolução, aparentemente simples, mas tem uma pessoa revolucionária que é muito burocrata, né? E ninguém pode impedir a alguém de fazer uma ação revolucionária, que foi criando algum estímulo. Mesmo que não desse uma consistência teórica bem acabada, ainda mais estimulava muitas pessoas. No movimento estudantil, no movimento sindical, a repressão foi muito grande, porque eu tenho um pouco de medo, porque as pessoas ficam falando que em 1964 tinha uma grande estrutura sindical organizada. Não é verdade. O que tinha de mais organizado em 1964 eram os sindicatos estatais, portuário, aeroviário, ferroviário, enfim, esses... Nesses lugares é que tinha um sindicato mais metalúrgico, mas não tinha essa estrutura que nós vemos hoje. Então, esses sindicatos não tiveram a capacidade de resistir, embora sofresse muita repressão, muita intervenção. Alguns movimentos também, para a gente compreender, é que hoje, a gente hoje se percebe, se você conversar com uma mulher hoje, ela tem quase um programa de luta da mulher no Brasil inteiro. em 1964 tinha mulher que lutava por alguma coisa, mas você não tinha uma luta das mulheres no sentido como nós temos hoje. A luta dos negros. Eu lembro que algumas pessoas falavam que a luta dos negros, quando vier o socialismo, isso vai ser resolvido. A luta das mulheres, quando vier o socialismo, as mulheres tinham que ficar esperando. Eu estou dizendo assim por uma parte da esquerda. Claro, quando eu falo isso, eu sempre apanho. Aí, as mulheres LGBT, esse assunto nem falava. Aliás, quando falava, quase sempre era negativo. Eu aprendi, quer dizer, tentaram me ensinar, mas como eu fiz uma leitura anárquica, talvez isso tenha me ajudado. Eu cheguei a escutar dirigentes, comunistas dizendo, esse negócio de LGBT, não tinha essa palavra, esse negócio de homossexual, isso é uma degeneração burguesa e capitalista. Mas eu tinha lido a opção de coisa. Na África tinha, no meio dos índios tinha, na Grécia Antiga tinha, em Roma, em todo lugar tinha, como é que pode se aderir a geração burguesa. Era o preconceito arraigado. Quando você lê o Memórias do Cárcer, Graciliano, que era um homem muito lúcido, muito criativo, ele, na cadeia, ele fala, não usa essa expressão, ele fala que ele era homossexual. Ele se referia a uma pessoa lá, quase que ele dissesse, ele é um cara bom, mas ele é homossexual. tinha gente que não aceitava nem a comida que o cara ia trazer para eles, porque era um homossexual. Isso da esquerda, eu estou falando assim porque esses preconceitos eram muito fortes. Então essa luta não tinha aflorado. Existia repressão, mas não tinha aflorado. A luta das mulheres existia, mas não era com o vigor que nós temos hoje. Hoje é mulher negra, índia, quilombola, cigana, lésbica, idosa, tem de tudo. Quer dizer, hoje tem um corpo de luta. e dos negros também, né? O negro Florestan Fernandes foi um homem que mexeu nesse assunto quando ele fala do papel e da importância do negro. Eu conheci pessoas mais da esquerda, quase dando a entender. Florestan Fernandes está desviando um pouquinho, porque se começar a falar de negro, a luta de classe, pelo contrário, a luta de classe, ela se dá entre as mulheres, negros, e dá em todos os lugares, mas havia uma resistência. Esses outros temas que hoje foram incorporados e ninguém pode pensar em nenhuma revolução sem esses, naquele passado não tinham o mesmo peso. Então isso era uma coisa difícil para a gente, porque as mulheres estavam na revolução, mas ela tem tema específico. Aliás, os países socialistas, uma parte deles, eu tive na União Soviética, às vezes as pessoas falavam, mas as mulheres, mas você percebia que o avanço que eles estavam se referindo mais é assim, porque tinha mais mulher na universidade, não é só isso não, né? Cuba, a Revolução Cubana, teve mulher na luta, mas ali tinha um machismo brabo, tá? Machismo brabo em Cuba, tem que reconhecer isso, não é? Eles venceram muitas resistências, mas não foi fácil para a esquerda, os marxistas, seja quem for, compreender o papel e a importância da mulher. Eu cheguei a ouvir, não citaria o nome dessas pessoas, falando comigo, não sei se seria bom ter uma mulher numa ação armada. é como se essa mulher tem medo, talvez ele não tenha estudado direito, ou talvez não tenha visto, na realidade, a mulher levava mais tempo para decidir fazer a ação armada, mas quando ela decidia, ela era uma das mais consequentes. assim também houve uma confusão no meio dos estudantes, no período das ações armadas, eu vi pessoas falando, mas os estudantes são mais corajosos que os operários, não era mais corajoso, apenas tinha uma diferença, um estudante de uma faculdade ou do colégio, ele pode sair sábado, sexta, quinta, segunda, e voltar de tarde, ou não voltar uma semana, ele podia fazer dez ações aí, ninguém nem saberia dele, porque ele nem lembra que ele estava lá, mas um operário não, ele tinha a casa, ele tinha a mulher, tinha os filhos, se ele não chegasse no trabalho um dia suspeito, você imagina se ele não chegasse no trabalho e tivesse uma ação em algum lugar, ele era localizado, mas estudante não, fica aqui, falta aula, volta, então nós não tínhamos compreendido bem essa questão, a dimensão nem da mulher, nem do negro, eu sinto isso, porque foi da minha geração, a gente, e coincidiu, acho que eu quero voltar logo no lugar aí, coincidiu que esse período, essa década de 60, foi uma década que houve uma revolução no mundo, sexual, a pessoa questionava a questão de sexo, droga, maneira de vestir, de cantar, foi uma explosão, que ela teve um momento muito alto em 68, porque, ele chamava, liberação das mulheres, as mulheres, tinham uma participação maior, e elas arrebentavam as portas, quando os caras fechavam as portas, as ações armadas mostraram isso, elas tiveram que romper portas, porque a gente não queria que elas estivessem lá, então, aí na cultura, na religião, em tudo, foi essa grande revolução, que em 68, acontece, não é só na França, na Alemanha, no Brasil, no México, em qualquer lugar, isso mexeu, então, é nesse contexto que a gente tem que ver a nossa luta, e ver a luta da década de 60 também, a liberta, e eu acho que uma coisa muito importante foi, não só as revoluções que tinham havido nos países socialistas, a gente falava, um terço da humanidade está construindo o socialismo, e era verdade, um terço das pessoas estavam construindo o socialismo, União Soviética, China, Cuba, Albânia, Tcheklovakia, Hungria, tudo, então, era muita coisa, é, esse, esse momento, e com a libertação dos países da América, da, da África, praticamente todo o continente africano, ele praticamente conquistou a sua liberdade maior ou menor, nesse período, isso gerou, com essa revolução que eu chamo de cultural, econômica, política, seja o que for, também com essa luta dos, dos, dos hábitos, costumes e tudo isso, então, essa luta foi, foi, contaminou o ambiente, aí as ideias mais de esquerda também expandiram bastante, nessa tava, a ELN, tava, as outras organizações de esquerda, partidão, foi se fragmentando em vários outros partidos, tantos, tanto é que, hoje, praticamente, aquele, já não mais existe, ele ficou lá para perceber, depois virou o PPS, que era uma, uma ironia, que nós tínhamos um partido comunista e de direita, agora, a gente desapareceu, né, porque eu vi uma pessoa do lado do Espírito Santo, nós somos PPS, mas não somos comunistas, não, nem queremos falar nisso, né, nem queremos, e era conservador mesmo, tá, na UDN, eu acho que ele ia ser considerado direitista. é, então voltamos nós, aí, então nesse período eu fui para o Nordeste, eu passei no Rio, fui para o Nordeste, passei a ter atividades, lá no Nordeste fui preso, lá eu já, já tava, lá eu contatei, lá eu contatei o pessoal da ELN, é, do Spandorf, do Rio, é, contatei, e, aí eu fui lá, e lá eu fiz um movimento, junto a uns companheiros do PCBR, como a ELN exercia influência nas outras forças políticas, não é, por ser mais radical, pela imagem do Marighella, do, 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 do Toledo, e pelas ações, nós conseguimos uma discussão lá, e trouxemos o chamado grupo de fogo do, do, do PCBR, para a ELN, mas nós tivemos a vida curta lá, nós fomos presos, eu fui preso em 70, em 1970, e, fui preso em Olinda, fui preso em Olinda, e fui torturado lá na, não sei se vocês conhecem Olinda, Olinda tem uma, um varadouro, lugar bonito, é um lugar que tem um barco, umas nove ou dez portas, eu estava lá junto com o Ronaldo Dutra Machado, esse, morreu, ele era filho de um almirante, acho que era de um almirante, ele era da Eliane, ele estava indo do Ceará, eu encontrei com ele ali, estava tomando uma Coca-Cola, a Eliane estava ajudando a traduzir um texto em francês dele, a polícia chegou, entrou, dizem, eu nunca tive comprovação, por isso que a gente tem que, um dia achar, que uma pessoa, uma garçonete ali de perto, confundiu um de nós dois, não sei se eu, o Ronaldo, como alguém que teria praticado uma atividade lá, se ele era dado um tiro no tenente, uma coisa qualquer, uma confusão, que não é verdade, nunca houve, da parte nossa não, se alguém fez, então a polícia foi lá, possivelmente com essa informação equivocada, mas, pegou a gente lá, o Ronaldo estava com, eu estava sem a arma, o Ronaldo com a arma, revistaram ele, eu tentei resistir, consegui fugir por um período, aí fui, caí no meio da rua lá, o sapato saiu do, eu nunca usei, nunca mais vocês vão ver usar um sapato sem, sem catarço, o sapato escapuliu, eu caí, eles me pegaram no meio da rua, segurava os braços assim, as pernas, eu no ar, e um policial que eu tinha derrubado, ele um alto, saindo um pouco de sangue na boca, acho que deve ter machucado, ele me chutava na costela assim, no ar chutando, depois me levaram para, onde é a prefeitura de Olinda, ali tem, ali era uma delegacia também, ali eles interrogando a gente, a gente mentindo, tinha que mentir, você tem que dar tempo para as pessoas saírem, a gente mentindo, enfim, inventando histórias, e eu fui confundido, para a tristeza minha, tinha um cartaz de procurados, e tinha um lugar que é, esse Aloysio, esse Aloysio que é sedador aqui de São Paulo, esse do PSD, ali os nomes, eu não sei como, ele estava no cartaz procurado, ele, eu sou negro, ele pode falar que ele é branco, mas ele é toda a característica de negro, né, nariz chato, usar o, e, e por azar, eu tinha, eu tinha mudado um pouco a cara, mudaram, penteado o cabelo meio partido assim, do lado, e de fato, estava aparecendo com ele, claro que eu não, eu não via direito, quando me prenderam, me bateram no meio da rua, quebraram meu óculos, então eu fiquei sem óculos, mas de qualquer forma eu olhava perto, estava aparecendo comigo mesmo, eles acharam que eu era o Aloysio, eu lembro que, aí, e localizaram com esse Ronaldo, o livro, uma, uma folha de, numa revista, em francês, que eu estava ajudando a traduzir, era uma entrevista do Arraes, eu lembro do soldado com a vista, com ele na mão assim, isso aqui em inglês, porque eu acho que espanhol, aí um outro viu lá, tinha Arraes, Miguel Arraes, Miguel Arraes, é Miguel Arraes né, Miguel Arraes, isso é comunismo, aí, aí eles já começaram a não achar que a gente era, um, chamado marginal lá, aí já me levaram, para o, batalhão, para o, quartel da polícia militar, lá eu fui ameaçado por um coronel, coronel, deixa eu falar logo assim, esse cara, ele era professor, eu estudei odontologia, ele era professor de odontologia, coronel, esse homem, me torturou, e muitos anos depois, quando eu já estava solto, ele foi, nomeado, reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Armando Samir, com o nome do coronel, aí, bom, então fui preso, levado por DPPS, Departamento de Polícia Social, porque lá não chama DOPS, lá é DPPS, e lá eu fui torturado, choque, afogamento, pau de arara, dependurar, a pessoa do lá, afogamento, enfim, as torturas que eles praticavam, em quase todo mundo, depois eu fui, fui levado para vários quartéis, tem um livro que tem aí, o pequeno história de cadeia, eu conto, histórias de vários lugares onde estive, em cada quartel, eu contei várias histórias, umas engraçadas, trágicas, enfim, é a coisa que a vida sempre traz, eu fiquei, fui condenado, quase sempre a gente era levado, do local da tortura, ainda com marca de tortura, para auditoria, pelos torturadores, o torturador levava a gente, você imagina, você torturado, o cara te levava na auditoria, e te trazia de volta, quando você falava, fui torturado, eu lembro até hoje, que o auditor, falava, não, diz, que sofreu, maus tratos, mas, de qualquer maneira, alguns registros ficaram, tá, nesse livro, nesse livro, do Jaime Wright, e do Dom Evaristo Arck, juntaram aquele material, ali tem algum desses registros, então, aí eu fui condenado a 94 anos, e 8 meses, e desses eu cumpri 10 anos, e 10 anos na prisão, fiquei uma parte em Pernambuco, em vários presídios, esse livro eu conto em cada lugar que eu fui, e depois, fui para o Rio de Janeiro, transferido para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, nós já tínhamos um espaço maior, a luta também pela amnistia, várias lutas, já tinha diminuído, não quer dizer que não sofresse repressão, mesmo quando eles tomavam os livros, mas já no Rio de Janeiro, já tinha mais, nós estávamos conquistando a cidadania, antes de conquistar a liberdade, nós tínhamos contato com muita gente, e nesse presídio, foi que eu li pela primeira vez, já tinha ouvido falar das greves, de ser preso, desde 1960, ligado à esquerda, ao comunismo, à partida, socialismo, ver falar com os operários fazendo greve, aquilo é a coisa mais importante do mundo, que encanta. Eu fiquei a década de 70 inteirinha, eu saí em dezembro, eu saí em dezembro de 79, e participei da primeira reunião para criar o PT, nesse colégio que eu falei em Maria Ortiz, e lá nós fizemos uma proposta, no dia 28 de janeiro, vamos reunir em um lugar tal, para criar a primeira comissão provisória, participei dessa, mas lá nesse, no Rio, a gente tinha contato com muitos sindicalistas, acompanhava a luta do Lula, principalmente do ABC, que a gente ouvia do Lula e tal, e surgiu, um dia eu me levei assim, foi a chamada Paixão à Primeira Vista, saiu assim, movimento para criar o Partido dos Trabalhadores, não era o Partido dos Trabalhadores, movimento. E eu recebi visita de uma pessoa lá do Espírito Santo, Luzimar Nogueira, jornalista, ele falou comigo, olá no Espírito Santo, tem dois sindicalistas que estão falando que quer ver esse negócio desse PT. Era o Vitor Boas, que se tornou governador, e Rogério Medeiros, que foi vice-prefeito, um jornalista, foi muito importante, foi candidato, quando eu fui candidato a governador, ele foi candidato a senador, junto comigo. Ele era meu senador, nós quase ganhamos as eleições do Espírito Santo. Mas então esse, e na cadeia, a gente começou a ter contato com muita gente, nós preparamos uma greve de fome, que durou 33 dias, nós começamos, os presos sempre fizeram greve, sempre as pessoas resistem, não é verdade, a resistência é maior ou menor, as pessoas, o povo está acomodado, não é verdade, ele está lutando a sua maneira, a sua maneira. Joga pedra no lugar, faz uma coisa, mas o ser humano está lutando, porque o sonho de liberdade, ou de indignação existe. a gente, nós até, um pouco de esquerda, nós somos ridicais demais, quer que as pessoas todas venham, numa sexta-feira, na parte da manhã, fazer uma manifestação no centro da cidade. Quem pode fazer isso? Se você tem emprego, você não pode fazer, você perde o emprego. Se é estudante, se quiser estudar muito, também não pode. Então, às vezes, tem umas exigências, né, exageradas. O povo está fazendo a sua maneira, ele vai lutando, claro que ele, às vezes, não acredita na gente, né, porque nem sempre, quando eu fui preso, lá, nesse dia que eu fui preso em Olinda, eu olhava aquelas pessoas passando e pensava comigo, será que essas pessoas sabem que nós existimos e estamos lutando por eles? Não é? Ao invés de ser com eles, porque, não é por, você não vai fazer nada por ninguém, é com as pessoas. Significava que a nossa comunicação era precária, já tinha vindo sequestras, de embaixador americano, já é, mas, mesmo assim, a gente era desconhecido. Então, lá, a gente recebendo, no Rio de Janeiro, a gente começou a receber muita gente. Você nem qual presídio era? No Rio? Eu, em Pernambuco, em Pernambuco eu fiquei, no DPPS, primeiro eu fiquei nessa tal delegacia um momento, depois me levaram para o quartel do Derbe, depois me levaram para o Jacozemi, era um quartel da PE, em Olinda, depois me levaram para a casa de detenção, vocês não vão acreditar, por isso que eu sugiro que lê a pequena história, o livro, e a gente ficava felizes por ser transferido numa prisão de outra, porque eu saí do DPPS, onde você tinha sido torturado, você sabia o lugar, vendo os torturadores passando? Nós fomos para outro lugar, no tal de Jacozemi, no quartel da PE, onde a gente tinha direito a uma camisa, uma cueca, às vezes uma bermuda, um papel higiênico, sei lá, uns 15 dias, sem banho de sol, sem nada, sem contato, mas era melhor do que no outro. Depois, quando foi para a casa de detenção, a casa de detenção, hoje em dia, é uma questão cultural, quando a gente foi para lá, uma sujeira, barata, rato, cachorro, grito, o que era de mais desgraçado, mas aquilo era melhor do que lá onde nós estávamos, porque ali você podia andar para lá e para cá na galeria, tinha direito a uma televisão, de vez em quando você tomou uma televisão, tinha direito de banho de sol, quer dizer, nós temos que entender que não é o conforto assim imediato, é o que está na nossa cabeça, mas ali era quase um paraíso perto do que nós vivemos, de lá nós fomos transferidos para Itamaracá, Itamaracá era um presídio lá na ilha, Itamaracá, cercado de arame farpado e eletrificado, e lá nós ficamos um período lá, bem isolado, tinha dificuldade das pessoas visitar a gente. Mas a maior parte era preso político? Não, 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 os presos políticos dos diferentes quartéis foram levados para Itamaracá, fizeram isso, porque lá eram os presos comuns, mas a maioria foi levada, eles fizeram para a gente uma galeria. Lá teve até uma coisa, que um dia você tem que fazer um filme sobre isso, nós tínhamos um sonho de fugir de lá, tinha o Cláudio Ribeiro, era um ex-marinheiro, daquele período lá do início, foi companheiro do Lamarca, um homem extremamente corajoso, mas ele estava preso, e a gente tinha um plano de fuga, a gente sairia do, pularia no fundo, havia um quadrado assim, a gente pularia no fundo, depois subiria e cortaria os arames parpados, eletrificado e fugiria. Era o Cláudio Machado, que era o, perdão, Cláudio Ribeiro, que era o mais disposto, que ele tinha experiência, já podia ser militar, tinha treinamento em Cuba, ele e o Samuel Firmino, que era o jornalista. Nós tínhamos esse plano. Depois eu fui punido e trazido para o Rio de Janeiro, eu queria vir para o Rio de Janeiro, para ver se, pelo menos, ficaria junto com os outros presos. Mas aí, o auditor falou, esses terroristas têm que ir, será para eles, Fernando Noronha, coisa assim. Mas aí, nesse período, eu fui, nós fizemos uma greve, entre as várias, uma greve de fome também lá. E lá, para nos punir, o diretor, o auditor me transferiu para o Rio de Janeiro. Bom, a ideia da fuga, a ideia da fuga é um negócio maluco que eu falei da coisa do filme, que valeria a pena. Ele pegou o alicate, cortou a parte eletrificada, o Cláudio passou por baixo da cerca, eletrificado, mas eu já tinha sido transferido para o Rio. O Samuel foi passando por baixo da cerca e teve um problema cardíaco. Aí, não aguentava levantar. desesperado. Ele falava, Cláudio, vai embora, vai embora. E o Cláudio, eu te levo nas costas, queria levar ele nas costas, porque eu conheci ele. Aí, o Cláudio saiu e cumpriu mais ou menos o que a gente fazia. A ideia era, tinha uns coqueiros lá, pegar uns cocos secos, juntar um, amarra ele e serve boia, atravessar ele em Tamaracá. Bom, então, de lá eu fui transferido para o Rio. No Rio, só que citar os roteiros, no Rio, fiquei um dia na Polícia Federal. Depois da Polícia Federal, eles me mandaram para o complexo penitenciário da Frei Caneca, mas me mandaram para o hospital. Eu vim de lá em greve de fome. Eu nunca esqueço depois que no avião, dois policiais federais me algemaram, e botaram os troços assim, tapavam a mão. Perguntaram o seguinte, você... Antigamente, o avião servia comida, boa comida. Aí, você vai comer? Não, estou em greve de fome. Só vou parar o dia que encontrar meus companheiros no Rio. Aí, o policial falou assim, mas... Aí veio o vinho, servia vinho no avião. Aí, o cara falou assim, e vinho? Bom, mas eu vim para o Rio, fiquei na Polícia Federal um dia, depois fui para esse hospital, e lá eles queriam cortar meu cabelo. Lá eu levei um choque também, porque quando eu chego lá, eles queriam cortar o cabelo. Eu usava um cabelo grande, uma barba grandona. Eles queriam cortar, e eu tentei falar, não, não aceito, não aceito. Aí, me botaram num pátio. Botei o meu pensamento, falei, o que vai acontecer? Esses caras vão vir aqui, e a força... Vamos cortar, né? E eu vi escrito nessa parede, do presídio, num pátio, presos políticos proletários. Falei, gente, aqui o pessoal é mais radical do que eu. Presos políticos proletários. Depois fui saber que presos políticos proletários eram uns presos comuns da Ilha Grande, que foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Eles criaram o Comando Vermelho. Não é verdade que os presos políticos ensinaram aí. Não é verdade. uma farsa montada interessava ao Figueiredo dizer que não tinha empresa política, tudo é bandido, tudo é Lei da Segurança Nacional. Então, eles eram enquadrados em Lei de Segurança Nacional. E não eram os presos mais pobres. É o pessoal, assim, maioria de classe média, envolvido com a droga. Portanto, tinha poder econômico. Então, eles começaram a se organizar. Tanto é que mudou a face dos presídios no Brasil inteiro. É a droga. No passado, mais remoto, quem tinha poder num presídio era um preso que tinha uns dois ou três jagunços com ele, mais brabo, valentão, ou que tinha matado uns três. Esse era mais... Esse acabou. É quem mexe com a droga. Então, esse pessoal começou a mexer com a droga e começou a se organizar antes. Botaram o Comando Vermelho, deram entender que eram os presos políticos ensinados. Não é verdade isso. Pelo contrário. No final, quando esses presos passavam, por exemplo, o Banho de Sol, passavam na galeria dos presos políticos. Os presos políticos ficavam todos eles de prontidão. Quem pudesse, se tivesse um pedaço de pau, ficava com aquilo escorando, com medo de ser invadido e ter que enfrentar eles. Então, não é verdade. Então, de lá, eu fiquei lá na casa, nesse lugar, até a chegada de um preso político da Ilha Grande. eles estavam sendo transferidos para o Rio de Janeiro. Aí, eu encontrei e parei a greve. E, depois, de lá, nós fomos por um presídio chamado Esmeraldino Bandeira. Depois de Esmeraldino Bandeira, voltamos novamente para o complexo penitenciário da Frei Caneca, no presídio Clube Chais, onde nós ficamos até o último período. Bom, mas então voltamos, vamos para São Paulo, para o Rio. Aqui no Rio, o contato que a gente tinha com o sindicalista, ele começou a ler opções de documentos. Tinha alguns documentos que falavam da organização dos trabalhadores. Aí, começou a ter acesso a livro, visita, esses artistas dessas TVs, para que nós recebamos visita de todos eles. Tem filmes, tem fotografia, e uma grande quantidade de fotografia dessa gente. A luta da anistia já crescendo. Foi quando nós vemos, eu li, a gente acompanhando a questão que estava acontecendo no ABC, das lutas, aí tomaram a noção de alguma coisa lá do Rio Grande do Sul. Mas, quando nós ouvimos falar do movimento para o Partido dos Trabalhadores, a gente ficou encantado. Ele ficou procurando saber, curioso, procurando saber, e eu conversei com o Gilnei Viana. Gilnei Viana, vocês conhecem ele, que já foi aqui também da Fundação. Junto com o Gilnei, nós começamos a organizar um grupo que a gente começou a falar no PT. Chegamos a fazer um documento, por uma política alternativa, esse documento, era como se propõe numa frente, nesse documento, ainda na prisão, aí falamos da criação do Partido dos Trabalhadores. Mas o Lula já estava falando isso, já fez aquelas reuniões, e nós estávamos preparando a greve. Na anistia, foram várias greves, mas aquela foi uma greve política. Ela começou bem antes do recesso do Congresso, o Congresso estava em recesso, e ia retornar aos trabalhos e começar a discutir o projeto do Figueiredo de anistia. Nós resolvemos começar a nossa greve bem antes. Quando começasse o Congresso, nós já estávamos em greve. Mandamos documento para todos os presídios. Um livro, esse livro que a Fundação Perseu publicou, tem uns livros todos. Mandamos para os presídios aqui de São Paulo, de Pernambuco, do Ceará, acho que era esse que tinha só. Não, e tinha um também, um preso lá, estava no Rio Grande do Norte. Nós mandamos correspondência para todos eles, preparando a greve. Nós começamos a greve, foi o primeiro que começamos e o último a terminar a greve. os outros foram intercalando as greves. A Tom, participou da greve de fome também, todos eles. Aqui em São Paulo, em São Paulo só teve um grupo que não participou da greve de fome, o pessoal do MR8. Nós mandamos cartas para uma assembleia de metalúrgicos falando da necessidade da luta pela anistia. Quem sabia que eles, e os trabalhadores começaram a entrar na luta pela anistia, ela ganhou um novo corpo. Então, nesse período de lendo isso tudo, quando a gente viu falar do PT, começamos a discutir, fizemos esse documento, mandamos para fora, eu não sei, eu vou ver se eu consigo encontrar para mandar, deixar aqui, talvez na fundação. Quando o Lula visitou a gente na preparação da greve de fome, quando o Lula chegou lá, chegou o Lula, Olivo, Jacob Itá, Clóvis Giffields, que é lá do Rio Grande do Sul, o Negão, um petroleiro que depois não veio para o PT, lá do Niterói, Clóvis, Benevides, que era petroleiro de Minas, que está no Espírito Santo ainda, bem doente atualmente, muito doente. Se pudesse gravar esse cara, não sei se ele tem condição, talvez seria muito interessante. Eles foram visitar a gente, levar solidariedade, assim como os artistas, Oscar Niemeyer, todo mundo, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, Teotônio Vilela fez uma revelação numa cela que eu fiquei assim, tão impressionado, que a gente precisa estar atento. eu era um da, fazia parte da comissão de greve e tinha que conversar com essas pessoas. Eu lembro que eu estava conversando com ele, ele falando, ele apoiou a luta muito, a amnistia, da democracia, ele falou, eu apoiei o golpe militar, por origem de classe, ele é filho de usineiro, e por convicção, achava que estava certo. Hoje eu estou aqui, andando nos presídios, purgando meus pecados, defendendo a democracia e a amnistia. É uma coisa bonita, um ser humano, né? Quer dizer, quando ele evolui, tem uns que evoluem, mas ele foi uma coisa importante. Bom, então, quando o Lula chegou lá, eu, Gilney e Nelson Rodrigues, que está no Rio, mas ele, hoje em dia, está quase vegetativo, né? Ele está, vou ver as visitas no mês que vem, ou esse mês, esse mês ainda, talvez. Nós começamos a discutir. Aí quem entrava lá dentro, nós pá, 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 tentar convencê-lo para ir para o PT. O pessoal do MEP, que deu origem ao Ivan, quando o MEP foi preso, todos eles, Sidão, eu não vou lembrar os nomes todos, são muitos deles. Nós ficávamos de manhã, de tarde, atrás dele, eu e o Gilney, que está convencendo da importância do PT. Eles não, eles aceitaram todos. Só o último, o mais resistente para entrar no PT, para aceitar que a ideia do PT era uma boa, foi o Ivan. Ivan era um dirigente mais importante, eu acho que era o mais importante dele. E teve uma discussão, essa, essa nem fica por aí fora, mas o Vladimir Palmeira veio do exterior, né? Depois da greve, né? ele foi visitar a gente. Aí nós sentamos lá, da importância do PT, desse partido que estava surgindo, diferente de todas as outras coisas. Eu lembro que ele, eu tenho outras coisas para fazer. Mas, faz parte da vida. Ele disse que tinha outras coisas para fazer. Mas, de qualquer maneira, nós conversamos isso. O Lula, a gente já falou com ele, que já estava trabalhando nessa ideia do PT. e eu fiquei na cadeia, pensava o seguinte, quando eu sair daqui, eu quero ir para o Espírito Santo construir o PT. Porque, não adianta muito ter aquela visão de fazer 300 coisas diferentes, senão a gente vira o que se chama mosca de padaria. A mosca de padaria fica pulando, tudo quanto é pão? E não come nada, né? Então, tem que ser, tem que... Na minha cabeça é o seguinte, era ir para o Espírito Santo para ajudar a criar o PT. Aí foi que esse jornalista falou que lá tinha duas, dois sindicalistas que já tinham falado nisso. Então, foi amor à primeira vista e de lá nós começamos a escrever. Fizemos esse documento e mandamos esse documento para muitos estados. Tem um jornal do Espírito Santo que chama Posição, era um jornal alternativo, eu vou ver se eu localizo ele, não sei se eu posso localizar e mandar para aqui. Onde uma pessoa chamada João Amado, que morou muitos anos aqui em São Paulo, ele voltou para São Paulo, ele estava doente, ela voltou para São Paulo. Eu mandei para ele o documento para ele ver o que ele podia fazer. Eu lembro que ele fez no jornal Posição em 79, fez um artigo falando da importância de criar o Partido dos Trabalhadores. Em 79, baseado no documento que nós mandamos para ele. João Amado. Então, esse é um registro que tem também. Então, foi essa a primeira questão. Na minha cabeça, foi uma outra coisa que eu acho que isso aí é que talvez o PT tenha a originalidade maior. Como eu era militante antigo, eu já tinha lido as formações dos partidos. Os partidos comunistas já tinham uma receita, é o que fazer. Eu dei uns 50 cursos de que fazer na cadeia. Juntava três ou quatro, eu ia lá e falava o que fazer, que fazer, mas aí era uma questão, era um partido revolucionário, de quadros, profissionalizado, para fazer revolução, clandestino, enfim. Mas aquele eu estava, eu tinha de trás para frente, de frente para trás, tinha decorado aqui tudo, E eu dava curso sobre aquilo. Então, essa parte de partido eu já tinha noção. Já tinha noção, por leitura, de como os partidos sociais-democratas, que no passado tinha, que deram, que eram chamados comunistas, acabaram degenerando, virando a social-democracia. E também os outros partidos. Uma parte dos partidos de esquerda se formava a partir de uma dissidência dos partidos burgueses. O setor mais à esquerda rompia, fazia um partido de esquerda e tocava para lá. O Marx pensava muito em muitos partidos, eles não queriam só não, esse negócio de partido único foi um secretarismo nosso que foi criando isso. No PT eu vi gente no passado falando isso. Acho que não existia, não existe mais. Mas então, as formas de formar os partidos. A elite fazia os seus partidos, um setor dela rompia, formava um partido de esquerda e depois, quando vem o Lênin, já com o triunfo da Revolução Russa, aí sim surge já um modelo de partido. Puf! Bem, pronto e acabado. É como aquele que nascia da cabeça de uma deusa. Um partido pronto e acabado. E o PT vem diferente. não era igual ao partido inglês, que os sindicatos fizeram partido. Não era igual dos partidos comunistas. Não era igual da elite. E tinha um elemento diferente. Porque os partidos comunistas, primeiro diziam assim, nós temos uma ideia e vocês montam a estrutura do corpo do partido que vocês querem. O partido já nascia com a ideologia. A classe operária, o marxismo, o leninismo, o nome que quisesse. Ou o maoísmo, o nome que quisesse. Mas já nascia com a ideologia. O PT não nasce. Aquilo que me encantou. Eu falei, mas como é que esse troço vai dar certo? A gente ficava meio em dúvida. E quando, da fundação do PT, eu saí da prisão, eu saí da prisão, e aí continuei lendo, lendo tudo que eu podia falar. E o PT era uma coisa diferente de tudo. Eu pedi uma intervenção aqui. Nesse momento da fundação do PT, pelas outras entrevistas que a gente fez, das coisas que eu já vi, eu acho que a prisão foi um momento também importante da reavaliação da questão da luta armada. Sim. Porque aí, justamente, o PT aparece de um modo diferente daquilo. Como que você viveu essa avaliação do significado da luta armada? Na realidade, as organizações de esquerda, revolucionária, elas sofreram, nós sofreram uma derrota. Não que o ideal nosso não pudesse, a gente continuar defendendo os ideais, mas sofreram uma derrota. No sentido preciso, sofreram uma derrota. Muitos continuaram reestruturando as suas organizações. E muitos disseram, temos que encontrar um novo caminho para trilhar. na minha cabeça, o PT era esse caminho. Na minha. Mas eu vi gente falando, não, nós vamos organizar a nossa... Tanto é que depois que eu saí da cadeia, encontrei gente querendo recriar a ELN. Esse encontro que vai ter aqui, claro que não vai ter mais, é muito distante, mas tinha gente que queria recriar. O PCBR continuou existindo muito tempo depois e dentro do PT. Quando o PT surge, quando ele vai registrar, é uma coisa fantástica. ele começou a juntar. Tinha trotiquista de várias correntes dentro do PT. Quase como um pequeno partido. Várias... Lá tinha stalinista, trotiquista, maoísta, lá tinha cristão, lá tinha ateu, lá tinha tudo. O PT conseguiu agregar essas pessoas. E ele conseguiu porque ele não definiu de antemão uma teoria. Se ele dissesse que ia ser marxista, leninista, aí ele teria que ser um modelo que já existiu. não era isso. Por isso, ele foi questionado. O Partidão, o PCB, praticamente dava entender que esse PT não tinha futuro, não ia existir, porque ele não tinha ideologia. O PCB também tinha essa visão. Os trotiquistas também, sem falar que uma parte dos trotiquistas, uma parte, no começo, depois eles assumiram a luta do PT. Tinha uma parte que dizia que o PT era da aristocracia operária. Portanto, não tinha futuro revolucionário. porque como é que eu cheguei a presenciar na minha casa uma conversa com o Zé Ibrahim. O Zé Ibrahim ajudou a gente lá também no PT. Eu já conheci ele. Eu lembro que eu estava numa casa, eu fui daqui e fui morar numa república de mulheres. Tinha três meninas e não tinha onde morar e eu fui morar lá. Mas eu lavava prato, eu sempre cumpria minhas obrigações, não fugia das minhas tarefas não. mas aí, como eu tinha chegado e eu estava só pensando em PT, só pensava naquilo, pensava no PT, o Zé Ibrahim foi lá e foi um companheiro nosso, eletroartista. Eu nunca vou esquecer, sentado assim, ele começou a falar com o Zé Ibrahim assim, quase que um deles, bem professoral mesmo, né, que nós, os, não sei os intelectuais, é uma expressão, nós temos a teoria e vocês, tem a prática, é a massa. Ele, estava dizendo para o Zé Ibrahim que o Zé Ibrahim ia fazer. Claro que o Zé Ibrahim já tinha experiência e não levou a sério, mas a cabeça das pessoas, assim, quem tem o conhecimento, ele dirige os outros. Ele não admitia muito que os trabalhadores pudessem elaborar a sua própria visão. E o manifesto do PT dá muito nisso, ele defende o socialismo, assim, mas ele não se define marxista, Lenin, se ele definisse, e eu vi, isso foi na fundação do PT, eu volto rapidamente, na fundação do PT, veio, eu vi, nós viemos cinco ou seis do Espírito Santo, no meio dele veio Benjamin Carvalho, que foi deputado do PCB, ele era marteleteiro, marteleteiro é quem faz bloco de pedra. Ele, ele veio como delegado. Eu não sei se tem nos registros, mas deve ter nos registros do PT. Ele faz uma proposta. O PT, para ser um partido revolucionário, ele tinha que aceitar a ditadura do proletariado. É quase que, veja bem, não é que essa pessoa fosse ruim nem nada, mas na cabeça dele, um partido para ser revolucionário, ele tem ditadura, aliás, está escrito aí, acho que no que fazer, está fazendo, acho que é o Estado de Revolução. Você se define como marxista, aceitar a ditadura do proletariado. O pessoal está esquecendo um pouquinho, mas está escrito lá, o que significa, essa pessoa pode escrever e não ser certinha, ou não está correspondendo mais à realidade de hoje. Então, ele fez, e acho que foi votado essa proposta, acho que deve ter tido exatamente um ou dois votos no Congresso inteiro, porque era muito radical, tinha que aceitar a ditadura do proletariado. Imagine, Lula, Olívio Dutra, Jacob Itá, montão de gente de igreja, montão de gente de tudo quanto é lugar, o PT fez, ele fez uma junção impressionante. Então, eu lembro o seguinte muito, a gente tentava localizar as organizações de esquerda, a ADS, o que é a ADS hoje, eles, de início eles entraram também, o Jornal em Tempo ajudou a divulgar, mas eles ainda tinham, eles foram das organizações que mais evoluíram nessa questão. Mas tinha muitos que continuavam dentro do PT, o PT era uma espécie de celeiro, onde eles iam colher os seus quadros e fazer o seu partido fazer revolução. O PT era uma correia apenas para a gente, e eu, aqueles que não mais estavam querendo reestruturar suas organizações, assumiram o PT como um todo, assim como sindicalistas. Sindicalistas, a grosso modo, poucos ali eram ligados a algum tipo de corrente política que exigisse essa fidelidade. A fidelidade era o PT. Então, as pessoas, o PT usava muito a expressão de duas camisas. Você estava no PT, mas você estava no PT só transitório, para dali você tirar a gente e fazer a sua revolução. Você vê que causa operária, tem vários agrupamentos, vários grupos políticos que continuaram dentro do PT com a sua estrutura. a estrutura do PCBR continuou, alguns grupos trotiquistas continuaram. O próprio Genuíno e o Tarso Genro, eles tinham uma, acho que era a democracia radical, se não me engano, que era uma estrutura. E teve um debate forte entre eles se o PT era um partido estratégico ou era tático apenas. Isso o PT travou discussão ampla. E tinha gente lá que dizia, não, o estratégico é o nosso. O PT é um espaço. O Genuíno foi um dos que mais evoluíram rapidamente nisso. Era chamado da democracia radical. Então, de vários agrupamentos, tinha aqueles que achavam que o PT era apenas uma... Para mim não era muito confuso, não que eu fosse mais esperto. Porque, como eu queria assumir só o PT, então isso facilitava, mas outros queriam manter os seus partidos. a discussão para a legalização das tendências, que é um grande avanço, o PT é um dos poucos partidos no mundo que teve a coragem de fazer isso. Mas mesmo quando legalizou as tendências, eu cheguei a fazer no Congresso, não sei se tem esses registros, eu fui lá para falar sobre tendências. Eu lembro que o Perseu Abramo queria também falar, mas o pessoal falou, deixa o Perseu. Perseu é grande figura. Poucas vezes vi uma pessoa tão digna quanto o Perseu. Perseu, eu fui da Suprema da Executiva e travava com esse debate ferozes na Executiva. Não sei se hoje eu trabalho ferozes. E o Perseu defendendo a posição, pá, 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 pá. Ele perdia. Aí o pessoal falou, Perseu, redige a resolução. Olha, você imagina, você não redige não, né? Fala a verdade. Se botar na sua voz, você vai botar as duas vírgulas, pois ele era fiel àquilo. Eu não faria aquilo. Então, eu era um cara muito... Então, nesses debates muito acalorados, eu fiz a defesa, dizendo o seguinte, que para ser, para que as pessoas fossem, teria que assumir o PT. Porque ia em congressos, tinha encontro lá na Europa, um grupo desses que tinha sua representação, ia lá no congresso, lá da sua Internacional, e lá falava em nome do seu partido. Eu vi no Espírito Santo, um companheiro nosso, hoje ele é petista radical, eu tive que brigar com ele, era presidente do PT. Aí tinha um ato, chamaram, para falar que era o PT. Eu fui lá, meu discurso estava bom, não sei, mas eu falei. Era o presidente. Não, porque ele se inscreveu para falar em nome de um outro partido, que era o dele. Eu falei, não, não está certo não. Aí fiz a corrupção, mas ele acabou falando, veja bem. Então, foi que foi discutir assim, a pessoa pode ter a sua corrente, isso é um avanço, desde que se adequa a alguma coisa. Porque se o cara continua, pegando a palavra de ordem, por exemplo, o governo dos trabalhadores, tinha uma tese, acho que era do MEP, movimento de massacção do proletariado, tinha um grupo grande, que queria que o PT tirava uma decisão, ele ia dar na cidade e pichava outras coisas. Aí houve um debate muito grande. Eu lembro que eu participei desse debate. Eu fui, num congresso, eu falei sobre isso. Não sei, acho que perdi, não ganhei. Não sei. Eu sei que depois, quando começou isso, cada agrupamento fazer, aqueles agrupamentos que não assumiam plenamente a proposta e que tentavam manter a sua identidade, não é identidade dentro do PT, tudo certo, sua identidade assim, enquanto partido, esse aí foi que surge aquele chamado 113. É, nós tivemos, foi o seguinte, é assim, nós temos o PT para defender. Eu me senti logo nesse bloco, eu me senti nesse, não é que eu não tinha nenhuma importância, mas me senti nesse. Mas tinha outros que queriam fazer. na época das candidaturas, a primeira, primeira participação do PT em eleição, em 82, foi tremendo. Como é que você vai fazer, como é que você vai fazer o programa de governo? Porque cada, em vários estados, tinha agrupamento diferente. O PT era diferente em tudo quanto é estado, cada um com suas características. eu lembro até hoje, que foi lá do Mato Grosso, acho que é do Mato Grosso, veio lá, trabalho, terra e liberdade. Acho que era isso, trabalho, terra e liberdade. Era a palavra de ordem. Eles tinham uma proposta dessa, o congresso do PT assumiu aquela palavra de ordem como ser de todo mundo. Mas nós no Espírito Santo mudamos, botando terra, trabalho e liberdade. Se você chegar no Espírito Santo e tiver uma manifestação que alguém do PT mais antigo fala, terra, trabalho e liberdade. Eu era candidato a governador e pregava isso. Não que a gente fosse incidente, porque muito trabalhador rural e nós queríamos chamar o negócio da reforma agrária. Então, o outro estado deve ter feito a mesma coisa. Então, o terra, trabalho e liberdade virou a bandeira de ordem de todo mundo. Então, isso foi importante. Importante do emprego, da liberdade política, etc. E a reforma agrária. sempre foi muito forte para o PT. Então, essa era uma das marcas nossas. E começou também, que é um elemento do PT que difere de tudo. Ele virou uma espécie de onde as pessoas descontentes e insatisfeitas e que queriam alguma coisa procuravam. Luta das mulheres, dos negros, do LGBT, de tudo, rurais. Mas, eu ajudei no PT, teve uma discussão longa. Acho que está vivo esse cara aqui, aqui de São Paulo. Dentro do PT, criamos uma comissão agrária. Tinha um menino lá de Santarém, que foi da direção do PT há muito tempo, ele e um outro aqui de São Paulo e eu ia sempre junto com ele, atrás dele. Vamos lá. Vamos fazer aquelas reuniões na reunião do diretor. que dava cinco pessoas, mas a gente já estava animadinho, tem que falar negócio do campo. Isso foi estruturando muito a questão agrária. E o PT, se estivesse vivo hoje, o Mescoloto, o Mescoloto, ele ficou secretário acho que de movimentos populares. Era fantástico. Mulheres, no começo não tinha nem da mulher, brasileira. Negro, índio, jovem, LGBT, até uns militares, tinha uns militares que vinham com o PT foram anistiados e queriam. Até esse era no movimento lá do Mescoloto. Mescoloto é que cuidava disso tudo. Então, ali nós fomos juntando essas pessoas. Por isso que falavam a vez e voz do trabalhador. A voz e a vez do trabalhador. Então, o PT também fez um outro fenômeno. Ele trouxe o trabalhador para ser o protagonista na política. Ele não era do departamento trabalhista do PMDB. Eu escutei gente falando isso. Quando eu fui candidato a governador, eu encontrei algumas pessoas do PCB, do PMDB, chamado PMDB Autêntico, e os outros falaram para que vocês vão fazer isso, cara? Não é melhor que vocês viessem para dentro do PMDB e fizessem um departamento de vocês, trabalhista? Não. Mas é melhor fazer assim, meu. Aí tocamos o barco da nossa maneira. E aquilo foi importante porque você conseguiu trazer os excluídos para a política se você fizer uma história do Brasil. Quando chega o PT, o PT que começa a surgir muito trabalhador rural sendo eleito, não quer dizer que no passado não tenha acontecido, mas é o PT que trazia essas pessoas para a política. Era a vez e a voz. Onde as pessoas... E a igreja, aí foi aquela fusão, que é fantástica, que eu acho que também o PT foi original muito nisso. Então, esses agrupamentos de esquerda, uns que queriam se manter, estavam lá dentro. os que foram, no meu caso, que não estavam mais defendendo reconstruir a alienação, estavam dentro. As comunidades de base, muita gente, os sindicalistas e também intelectuais, como Paulo Freire, Pedro Pedroza, que tinham origens distintas. Eram militantes de esquerda sem ter um partido, sem estar num partido. E de origens distintas. Então, quando junta isso tudo, se você resolvesse... Apolando de Carvalho, vem, né? Ele foi endeusado no Congresso. Se começar a dizer assim, agora vamos definir a nossa... Qual é a nossa definição de ideologia? Ou de filosofia? Não juntaria esse povo, não? Porque tinha trotiquista, marxista, tinha leninista, guevarista, cristãos... Tinha de tudo. E essa... E o Lula teve e tem um papel muito grande de agregador. O Lula tem uma capacidade... Eu sempre falo... Pelé, daqui a uns mil anos, não vai nascer Pelé, mas acho que o Lula, nem daqui a quatro mil anos. Porque o Lula tem um chamado instinto de classe e uma inteligência diferente das outras. Porque eu já li mais pro Lula. Eu já li mais do que o Lula. Não sou grandes coisas, né? Mas já li mais do que o Lula. Mas o Lula vai fazer uma palestra, ele tem uma quantidade de dados e informações que nós cinco aqui não temos. Você lê, você lê, você lê, você lê, você lê... Mas ele tem. E o Lula, quando ele fala que ele agrega... Porque eu vi o Lula já participar em um encontro de índios. Dois minutos depois de falar com dois ou três índios aqui, ele faz um discurso que os índios entendem. As pessoas do reciclado, o material reciclado. O Lula falando no meio deles, você tem a impressão que o Lula viveu aqui. Mas se você botar o Lula no SBPC, só tem cientistas... O Lula quando fala, as pessoas... Não é... É bom entender que não é o chamado puxa-saquismo não, porque às vezes tem isso, né? Estou te falando que às vezes o político tem muito isso. Não é isso. É que ele está falando do sentimento deles. Ele está falando da vida deles. Então, ele tem uma percepção rápida em qualquer ambiente. Você imagina que está preso. Mas, vamos convenhamos. Quem está falando da agenda política importante desse país é o preso político Luiz Inácio Lula da Silva. É ele. Porque os bilhetinhos dele desse tamanho, com aquela letrinha feia, né? Mas é ele que está ditando. É ele que está criando o clima. Lá em Espírito Santo, nós criamos um comitê Lula livre e eu faço parte dele. Eu sou o único da direção que faz parte desse. É um meio solto no mundo assim. Toda sexta-feira... Hoje eu tenho que justificar porque eu não estou lá, né? Eles estão lá reunidos na praça. Toda sexta-feira está lá. Aquele monte de gente. Tem um dia... Toda sexta-feira, acho que era a primeira sexta-feira do mês, tem um ecumênico. Aí tem alguns religiosos que fazem oração. Mas de tudo. Mas tem as atividades. Mas tem no Brasil inteiro. Mas tem um acampamento. Então, quando eu saí da prisão, eu saí em dezembro. E no dia 12, saí com livramento condicional que era proibido participar de partidos, sindicatos, associação, reunião, tudo. Proibido sair da cidade, proibido frequentar casa de tabulagem, que é casa de jogos. É proibido tudo. Eu peguei minha carteira, escondi, porque senão o juiz podia me prender. A primeira coisa que eu fiz lá, quando cheguei lá, praticamente quase na mesma semana que eu cheguei, foi feita a primeira reunião que tinha mais uma característica de trabalhar o PT. E foi... Eu não sei se é o Jacob Bittar, vou tentar lembrar agora, se eu acho que é o Jacob Bittar que foi. Um desses. Dirigente nacional. Dirigente, na época, em 1979. E lá, nós fizemos a primeira reunião, nesse colégio de Maria Ortiz, ao lado do palácio. Aí lá, eu lembro de uma pessoa fazendo muitas exigências, que o partido tinha que ser assim, 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 assim. Eu lembro que eu fui lá até meio assustado. Tem um cara que fez um depoimento em meu favor. Falei, não consigo entender. Eu passei a vida inteira querendo vir ter operário, trabalhador, dirigindo o partido, e agora tem gente aqui que quer só que seja meia dúzia. Eu lembro que eu fiz uma briga por causa disso. E aí, definimos, pela criação, para fazer a primeira reunião para criar a comissão provisória, isso foi em dezembro, em janeiro, dia 28 de janeiro, nós fizemos a primeira reunião para criar uma comissão provisória. E nesse momento, no PT, eu acho que cada lugar tem as suas características, nós trouxemos muita gente, muitos rurais, muita gente das comunidades base da igreja, da esquerda tradicional, tinha pouca gente, porque é o estado menor, menor, mas, nenhum parlamentar, embora, no dia da criação, no dia dessa comissão provisória, lá estiveram dois deputados, o Nelson Aguiar, que mais à frente se filhou do PT, ficou uns meses, depois saiu, e acho que o deputado Max Mauro, esteve lá, mas não foi para criar. Então, e aí foi criada a primeira comissão provisória. dessas características, a gente andou o estado inteiro, nós filhamos muita gente, comunidade base da igreja, muitos rurais, e conseguimos entrar nas vertentes das chamadas oposições sindicais. Toda oposição sindical que começava a se organizar, quase tudo virava PT, quando não era, a gente virava e buscava. Rurais, a primeira oposição sindical que ganhou do Espírito Santo, foi a de Colatina, já em 79, eles ganham, mas ninguém era do PT. Eu fui lá, a primeira reunião que eu chego lá, antes da posse eles foram, nesse mesmo dezembro eu ainda fui a Colatina, quando eles ganharam. Aí a posse assim, em fevereiro, o cara fala, ah, não vou tomar posse não, porque vai ter intervenção. Eu falei, não consigo, porque está saindo da cadeia, doido para ter liberdade. Aí o cara falando o seguinte, dando a entender que não valeria a pena tomar posse. Não, tem que tomar posse, né? Eles não eram do PT. Eram próximos do PT, mas aí vieram depois do PT. Para que não em todas as oposições sindicais, nós fomos buscando as vertentes. Portanto, aqueles que estavam batalhando no campo e na cidade. Quando eu fui candidato a governador, eu não queria ser candidato. Nessa época, aqui na Fundação tem uma foto dos primeiros candidatos. Duna, Olívio Dutra, eu estou lá no meio, Euridio Mescoloto, o Banel da Conceição, tem essa foto aqui na Fundação. Eu não queria ser candidato. Eu defendia que fosse Gerson Diniz, era o presidente do Sindicato da Constituição Civil. Eles tinham feito muitas lutas lá. Antes dele virar o presidente do Sindicato, teve grandes manifestações no Espírito Santo. Eu da cadeia mandei cartas para eles. E eles liam na Assembleia, liam na Assembleia as cartas que eu mandei. E esse Gerson Diniz, presidente do Sindicato da Constituição Civil, achava que seria o ideal. Aí um grupo lá, um menino até da... Eu sempre falo muito, é um menino da DS. Ele falou, não, Pedro, tem que ser você o candidato. Você fala mais, você conhece isso aí, você tem mais noção de história, da luta de classe. Ele disse, não quer não, deixa o outro cara, porque o outro é o operário. Aí eu fui atrás desse operário para ver com ele. Eu falei, Gerson, estou defendendo que você seja o nosso candidato. Ele disse, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me deixa. É melhor você que você fala mais, você sabe mais coisas. Aí eu acabei virando candidato a governador. Também porque eu andei muito lá, andava em todo lugar e dava muito... Por registro, né? É, por registro. Você viajou. Para ser candidato a governador, por registro também. Você já tinha viajado? Já tinha viajado para todo lugar. Eu ia para todos os lugares. Eu fui todos os municípios criando as comissões provisórias. Todos. Nós criamos 18 e precisava de 14. Tanto é que nas eleições nós tínhamos que lançar candidato em todos. Eu falei com você que teve um município que nós tínhamos que ter pelo menos um candidato a prefeito e a vice e um vereador. Com os dois municípios nós fizemos assim. Só tínhamos um vereador, um prefeito e a vice. Quer dizer... Então, mas as dificuldades. eu vi em algum lugar da nossa luta numa cidade como Ecoporanga tinha três candidatos a vereador. Tinha um negro, um negro que a gente chama Retinto e o nome dele é Lourinho. Toca violão. Tinha um outro menino que tinha uma lanchonetezinha e tinha um outro que era filho de um proprietário. Os três. A gente achava que elegeu os dois deles. e o candidato a prefeito era... Esse é um poeta. É um poeta. É um poeta. Ele falava muito o seguinte. Ele quase chorando e falou comigo. Minha tristeza, minha tristeza maior é que da minha casa todos são contra o PT. Inclusive minha mulher. Você imagina. Olha o desafio que essa pessoa fez. Sabendo que não ia se eleger, sem dinheiro, a família toda conta e ele candidato. Quer dizer, entender essa dedicação. E quando nós fomos estabelecer o lema nosso que era Trabalho, Terra e Liberdade nós no Espírito Santo botamos Terra, Trabalho e Liberdade por causa da presença dos trabalhadores rurais. Lemos cartaz. O único cartaz que eu fiz da campanha foi cedido aqui por São Paulo. Marília. Uma menina... Ela é de Minas. Essa menina vai conhecer. O pai dela é um empresário grande de Minas. Ela tinha uma gráfica aqui. através do Otaviano, esse que morreu, ele contatou e ela deu um cartaz para a gente. 20 mil cartazes assim. Papel Jornal. Desse tamanho esse. Tem a minha cara, a cara da vice-governadora e do senador. Igual aqueles quadros antigos. Um só. 20 mil cartazes. Todo o material de campanha de cartazes foi esse. Foi doado por essa Marília. É do... É aqui de São Paulo. Ela tinha uma gráfica. A vice era. E botaram a vice. Depois eu vim saber por quê. Ela, no dia que me escolheram. Ela era da Assembleia Legislativa escolhida. Aí eu falei, agora tem que escolher a vice. Um companheiro nosso falou assim, o nome é Zezé Machado. Ex-freira. Ela tinha que ser ex-freira. Então, eu barbudo. Cabeludo. Com fama de terrorista. Tem que botar uma freira para... Não é? Para amenizar. Aí, quando falou a Zezé Machado, ela se levantou. Ela falou para mim. Ela levantou para ir lá na frente e falar que não aceitava de jeito nenhum. Mas, quando ela levantou, todo mundo... Zezé, Zezé, Zezé. Ela acabou aceitando. Não. Não. Com o passado, com pouco tempo, Zezé fazia os discursos bem mais radicals do Camilda. Ela está aqui em São Paulo. Já está a família dela daqui. E o Rogério Medeiros era presidente do Sindicato Jornalista. Um cara que poderia, teoricamente, ganhar dinheiro e ser o secretário qualquer. Ele assumiu ser o candidato a senador. A gente andava ao estado. Tinha uma Brasília velha comprada pelo Rogério Medeiros e o Vitor Roais, que eram os ricos, quase. Porque um era presidente do Sindicato Médico, outro jornalista. Ele candidata a senador. Uma Brasília. Eu não sei dirigir até hoje. Como eu falei com o seu trauma que eu tive da direção. Então, ele... A gente andava naquela Brasília. Depois, uma pessoa teve uma ideia daquelas ideias difíceis. Bota um sonro em cima daquela Brasília. Ao invés de comprar um sonro levinho, bota um troço assim, um trambolho em cima. Aquilo era... E a gente andava naquilo. Aí, você parava na cidade e fazia os comícios. E teve também... eu vi que eu aprendi algumas táticas para fazer com isso. Porque você não tem como botar carro de som para chamar ninguém para ir voar. Eu cheguei numa cidade, calçados, e vi uma igreja, para variar no interior, lugar mais alto de uma igreja. e era no dia que tinha a missa. Eu falei... Tem missa que horas? Vai de seis até as sete. Eu falei... Então, vamos botar o carro de som aqui embaixo. O carrinho que tinha, assim, aquela... Espelucazinho. E vão esperar quando terminar a missa. Porque os teus jovens vão saindo da missa. Você começa a falar. As pessoas ficam, né? Nós fizemos com isso com um monte de gente, né? Aí, eu aprendi que depois da missa é um bom horário para você fazer... Depois, havia uma curiosidade. O que era esse PT? Mesmo que as pessoas não gostaram, tinham uma certa curiosidade. Então, a gente aprendeu algumas táticas. Aprendeu coisas, assim, de visitar de casa em casa. Eu vi uma cidade como Viana. Tinha um candidato a prefeito. Está vivo ainda, Sr. Francisco. Eles tinham a decisão de visitar todas as casas. Eles saíam cedinho de casa. Era gente pobre, né? Preparava as suas marmitinhas. E saía de casa em casa, entregando aquele papelzinho. No mesmo momento, tinha o candidato governador, senador. Governador, vice-governador e senador. E tinha a eleição de deputado federal, estadual, prefeito e vereador. Era... Não era separado. Todo. E era voto vinculado. Então, eles iam de casa em casa. Pá, 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 pá. Quando chegavam às 10, 11 horas, o pessoal já cansado, parava na casa de alguém que tivesse uma varanda, pedia para entrar ali e sentar. E começou o marmitinho para continuar. E ainda pediu o voto do dono da casa. Então, eles andaram todas as casas. Alguns municípios andaram todas as casas. Eu, quando fui candidato, a gente viu as dificuldades em cada estado. Então, esses nós fomos no interior. Eu fui candidato. Um dia eu estava numa cidade chamada Anchieta. Espada até virou santa agora. Eu estava lá e ia fazer o meu comício. Eu estava assim, um tamburetinho assim. Sem muito som, sem muita coisa. O juiz mandou proibir. Tinha ido o candidato do PDS, Carlito Von Chilo, tinha feito o seu comício lá, no município, antes. No outra semana, iria o Gerso Camata. Pá, Gerso Camata ia fazer o comício. Eu fui. O cara mandou proibir. Aí eu falei, não vou parar não. Aí, com o pessoal em volta. Eu falei, não. Eu vou. Só paro depois que eu falar. Aí, tiraram o negócio do carro pra lá. Eu subi num banco, no jardim, e com o megafone. Aí, falei. Aí, fui contando. Falei, falando. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, antes de chegar, vi uma criança carregando um feixe de capim. Era verdade o fazendeiro. Tinha os seus cavalos de raça. Cavalo de raça não pode passar fome, né? E alguém tem que tratar. Era o menino. Um menino pobre. Eu percebi que era pobre. Carregando que eles traçam nas costas. Ela tratava o cavalo. Falei, isso aqui e tal. Nós não podemos fazer isso. E a polícia querendo tirar. Aí, eu falei. Não pare. Você tem que me arrastar, que vai ter confusão. Aí, fiz. Aí, terminei o discurso. Aí, quando eu desci, aí, as polícias queriam me agarrar. Falei, não. Eu caí no fórum. Eu vou junto. Aí, nós fomos até o fórum. Foi uma coisa interessantíssima. Tem uma figura lá que se chama Maria Clara. Fantástica. Uma mulher do movimento de moradia. Ela organizou aquela... Deve ser umas setenta, cem pessoas. No meu começo, com setenta pessoas, era aquele sucesso, né? Aí, eles vão até o fórum cantando. Cantando. Rezando. Porque é muita igreja, né? Cantando. Foi o maior ato político da minha campanha. Deu repercussão nacional. Porque o candidato é governador do PT. Foi preso. Aí, fui lá no fórum. Quando eu chego no fórum... É, vocês não podem fazer. Eu falei. Por que que não pode? O Carlos Vão Chilo não fez? O Camarco não vai fazer? Não, mas vocês não pediram autorização. Falei, nós comunicamos. Só faz comunicar. A gente não faz mais nada do que isso. Ele queria que eu assinasse. Eu falei. Ele fez umas perguntas bobagens. Respondi. Depois... Falei. Agora, eu quero fazer o depoimento. Sofri a arbitrariedade. Aí, ele falou. Isso eu não vou escrever, não. Falei. Então, eu não assino. O documento ficou sem ser assinado. O advogado, desesperado. Assina isso. Não, não. Não dá em nada. Tudo é bobagem. Mas, de qualquer maneira, resistência. Então, voltando aqui. Aí, a nossa característica. era um país muito rural. Muitas mulheres. Municípios grandes. Colatina. É um município considerado grande. Minhares. Mulher. Minhares era uma mulher. Colatina. É uma professora. As duas eram professoras. São duas professoras. E tive muitas mulheres candidatas. Eu fiquei olhando. Anos depois, eu fui ver uma eleição. Tinha mais mulher em 82 do que naquele período nosso. Nós tivemos, acho que 2% dos votos. Tem uma coisa engraçada. Tinha mineira aqui falando. Tinha mineira aqui falando. Eu vi um material de Minas. Um material assim. As formigas vão comer os tamanduás. É um folhetinho que eles fizeram, né? Eu achei aquilo ótimo, né? Muito rural, né? Eu fazia meu discurso. As formigas vão comer os tamanduás. As formigas são milhões de trabalhadores. O tamanduá é meia dúzia de latifundiário. Se as formigas resolvessem entrar até na boca do tamanduá todas, o tamanduá morria afogado. Então, aí o tema era as formigas vão comer os tamanduás. Era um tema. Isso foi. E aí fizemos a campanha fazer muito isso. O material que eu fiz para verificar. Aí, quando a gente... Como é que eu imprimi o material? O cartaz que eu tive foi esse. Tinha um amigo meu, dentista. Eu fui calouro dele quando eu entrei na odontologia. Tinha uns trocadinhas a mais. Aí ele comprou uma offsetzinha elétrica pequena de um refugiado argentino que estava lá, Mestor. Depois ficou a pessoa importante para o governo Kirchner. Lá, no Espirito Santo, ele recebeu muitos refugiados. Ele tinha aquela maquininha com aquilo que ele vivia. Aí ele ia embora para a Argentina e vendeu. Esse cara comprou essa máquina e essa máquina numa sedezinha que nós tínhamos botado numa sede, fazer uma lista, cada um dava uma contribuiçãozinha. Uma sedezinha. Aquela máquina. Um companheiro Raimundo Cápio, que morreu agora, é um metalúrgico, aqui de Volta Redonda. Ele, o Rasseli, é um menino lá de Minas. E tem um outro. Eles iam para a sede e trabalhavam de manhã, de tarde e de noite. Comia muito pão, com mortadela, porque é mais barato. Acho que é por isso que o PT tem esse hábito. E tem que confessar que isso aí pode cortar na gravação. E tomavam muitas cachaças. Eu acho que o preço da cachaça no município até subiu. Chegava lá sempre. Porque eles falavam, nós temos o cara o dia inteiro aqui, ele não vai beber não, né? Mas, de qualquer maneira, foi a dedicação dessas pessoas muito grande. E fazíamos esse material. E para a distribuição, a disposição dessas pessoas era muito grande. Então, a mídia, um preconceito tremendo, um jornal lá do Espírito Santo, ele fez uma manchete. PT escolhe assaltante de banco para ser candidato a governador. Isso é a manchete de um jornal. Então, teve um debate, teve um debate na Rede Tribuna, que eles só fizeram entre o Camata, Gerson Camata, que era do MDB, e o Carlito Monchil, que era do PDS. Não levaram e nem levaram o Oswaldo Barbar, que era o PDT, para falar. O argumento, isso sim. A lei dizia que podia levar todos. Então, é mostrar que a mídia é mais conservadora do que a própria lei. Só levou os dois. E, depois, lá é onde tinha mais gente de esquerda no jornal. Eu escutei gente falando, não, mas o debate mesmo, que está se dando entre o Camata e o Carlito Monchil. Eu falei, mas eu sou candidato. O outro também é, mas não deixaram. Só houve o debate na Rede Gazeta, por incrível que pareça que é o maior, aí teve o debate. Aí fomos nós. Eu fui, foi o Camata, o Oswaldo Marbre e o Carlito Monchil. E a gente, eu fui de camisa de meia. Uma estrela do PT quase maior que eu, a estrela do PT, a gente. E aí, eu nunca vou esquecer que teve uma hora, podia entrar os assessores. Aí tinha um assessor, assim, lá no fundo. Ele apontava pra mim, assim, dando pra olhar o que que era. Ele queria que eu botasse mais o adesivo do PT aqui. Já tinha uma estrela que tomava... E o debate. Eu tive, por incrível que pareça, um grupo de professores, me ajudaram pra fazer o debate sobre os grandes projetos do Espírito Santo. E eu não saí mal. Eu escutei várias vezes a pessoa, você foi o melhor. Mas não, eu vou votar no Camata, né? Que era voto vinculado. E esse voto vinculado, inclusive, eu ajudei a derrotar várias pessoas, né? Tem um amigo meu na cidade, lá de São Francisco. Ele foi pra urna na hora de votar. E quando ele chegou na urna pra votar, ele ficou com a consciência pesada demais. Falou, esse é meu primo, é meu irmão. Ele me considera como irmão e eu considero ele também. Ele votou em mim e não votou no Camata. Uma pessoa amiga nossa perdeu por um voto. Era o Mário H. Pinto. Eu falo, Mário, você entrou no PT porque perdeu a eleição, né? E aí, uma coisa meio de ironia, quando a gente falou que as formigas vão comer os tamanduás, aí quando começou a apuração, né? Assim, isso aí, só digo a apuração, mas começava a apuração. Gerson Camata, 250 votos. Oswaldo Mármore, 100. Perlice Pernano, 10. Oswaldo Mármore, 4. O pessoal, nós estamos dando um gacete no Oswaldo Mármore. E o que é pior não foi isso, não. É que um cara, meu primo falou assim, que um dia apurando, ele falou assim, rapaz, tem pouca formiga nesse lugarinho. As formiguinhas. Tem muito pouca formiga nessa rua. Tem muito tamanduás. Bom, mas você falou uma outra questão da... Então, a diferenciação. A mídia sempre tratou a gente muito mal. Mal. Uma vez fizeram uma manchete. Eu estava na cidade do interior, e tem uma figura riquíssima na Camilo Colla. Os caras não eram os mais ricos, né? Hoje em dia tá. É a dona da Itapemirim. Ele candidata a senador. Eu andava o interior inteiro de ônibus. Pegava a passagem de ônibus e... Quando eu não ia nessa Brasília que me emprestaram. Quando eu ia de ônibus e ele... Riquíssimo. Dono da Itapemirim. Ele pegou um ônibus assim, moderno. Ajeitou tudo. Lá tinha um jornalista. Tinha alguém maquiador. E alguém que filmava. E... Ele ia pra cidade. Chegava aquele ônibus assim. Só o ônibus era um comício. Tão importante. E eu chegava no ônibus e ia da rodoviária a pé e ainda ia pra lá. Aí o pessoal fazia o seguinte. Só dois candidatos no Espírito Santo andam de ônibus. O Perlice Cipriano e o Camilo Colla. Agora, a diferença era muito grande, né? Muito grande. Eu... Eu... Eu acho que a gente não tem que... O PT, às vezes, muitas vezes... Meio grosseiro, né? Eu sempre... Ele tava na prefeitura. Eu tava conversando com uma pessoa lá. E ele veio de lá pra cá, na cidade. Na minha direção. Eu não vou fugir de ninguém, não, né? Ele veio da minha direção. Esteveu a mão. Eu apertei a mão dele. Mas... Eu não tô disputando a eleição. Aí o cara fez um jornal assim. Que encontro? O encontro capital com o trabalho. Quer dizer, até uma foto... Então, foi muito... E tem pesquisas lá. A gente fez tese de mostrar de como a mídia era... Eu fiz um dia falando da geração de empregos. Eu falei da necessidade do poder público. Do poder público. É... Gerar emprego. Né? Em construção, disso... Falando de montões de atividades. Né? Fazer uma fossa. Organizar as coisas. Pra gerar emprego. Pra contratar gente. Que é muito desempregado. O cara falou. O candidato do PT diz que pra gerar emprego tem que fazer fossas. Então, parece que eu só falei aquilo, né? Mas era assim. Não tinha outro jeito, tá? Era... A gente... Era interessante que havia... As pessoas tinham uma curiosidade. Se a gente não disputa eleição naquele período... Embora tenha tido pouco voto, nós não elegemos ninguém, tá? Nós não elegemos ninguém. Se a gente não disputa eleição, nós tínhamos desaparecido. Podia até arranjar um emprego numa secretaria. Não, vocês podem ficar com a secretaria. Por que não fazer com a secretaria? Nós tínhamos desaparecido. Foi necessário aquilo, tá? Ainda hoje as pessoas falam... Foi a marca aqui de vocês. Uma parte da igreja assustada, porque tinha uma parte da igreja que iria nos ajudar. Mas se votar nele, o Camata não ganha. E o Camata, que era da Arena, foi depois pro MDB pra ser candidato. E ganhou a eleição. Então, as pessoas, às vezes, falam... Eu votei no Camata, porque ele é que podia derrotar a ditadura. Chamado voto útil, que é um negócio difícil. E você tem que entender essas pessoas. Não pode condená-las. Não é uma... Então, é isso aí. Agora, as diferenças do tratamento, da imprensa... E, às vezes, as pessoas, mesmo as pessoas... Eu escutei gente falando... Esse povo aí parece que são loucos. É assim mesmo. Parece que são loucos. Porque a gente tava lá andando. O cara falava... Rogério, você que é um sindicato jornalista, você podia ter um cargo importante do governo. E o cara lá, andando... Isso aí, pela campanha. E depois da eleição? Como é que foi? Bom, depois da eleição... Foi uma... Interessante essa questão. Depois da eleição, o PT, nacionalmente, elegeu o Diadema. Eu vi até uma entrevista feita aqui. Do Apolônio. Não tá certo. O Apolônio é um cara que acertava com esse que errou. Elegeu só o Diadema. A não ser que eu tenha lido errado. Ele só elegeu o Diadema e Santarém, no Maranhão. Só dois. Um trabalhador rural e o Gilson aqui. Só dois. Nada mais. De prefeito. E ali parece, no livro, nesse livro que você tá aí, dá a impressão que elegeu o Diadema e Fortaleza. Fortaleza foi uma eleição fora. Fora da época. Não é a mesma coisa, não. Aquilo tá errado. De capital, sim. A primeira foi ela. A de capital. Então, tá um errozinho ali. Mas isso aí é bobagem. O PT só teve esse resultado fraco. Duas prefeituras. E o do PT de Santa Quitéria, seis meses, um ano depois, ele saiu do PT e levou os vereadores do PT também. Então, o PT se ferrou direto. Então, muita gente falando que o PT devia desaparecer. Eu escutei gente dentro do PT. Nosso tempo falava até num partido popular. Tem uma pessoa que tava no exterior, ele era aqui de São Paulo, ele tava querendo criar um partido desse. Um pouco assim que o PT deveria deixar de existir e ir pra esse partido popular. Ou pensar num outro partido. Então, eu lembro que esse debate travou no PT. Um grupo segurou, né? Um sindicalista nem podia falar nisso. Mas surgiu gente falando. O PT poderia construir um outro partido que tivesse. Então, já houve que não teve esse chamado sucesso. Elegeu poucos deputados, né? Pouco deputado, dois prefeitos só. Então, o Lula que foi mais votado deve ter tido uns 12% dos votos, né? Eu creio que foi isso, por aí afora, 12%. Eu lembro que Lisane Maciel era uma novidade, porque era um evangélico, um cara que esteve no exterior, não sei o que mais, ele foi candidato. Ali, naquela época, eu tenho impressão que nessa época, o PT tem que ver se encontra nos registros. Tem uma história, e é verdade, o Prestes queria entrar no PT. Luiz Carlos Prestes. Pra ser candidato, porque não tava legal o PCB. Ele queria ser candidato. E é claro que tem um certo autoritarismo, mas ele queria ser candidato a senador. E o PT, a história que eu tenho noção é que não. Você não pode entrar no partido já pra ser candidato. Não teria nenhum pecado, né? Eu, pessoalmente, sempre gostei muito do Prestes. Secretário. Tem um livro belíssimo, do Eduardo Reis, que fala da biografia dele. Então, ele poderia ter se filiado para ser candidato. E não é nenhum pecado. Aliás, eu continuo defendendo o PT. Eu não posso falar isso publicamente, então apanho. Eu achava que o PT deveria criar um espaço e tentar, na legislação, de ter o chamado candidaturas independentes. Lá, pelas tantas, você não queria ser filiado ao partido. Você era um movimento de ecologia, de direitos humanos, sei lá o que que é, e poderia ser candidato. Alguns partidos do mundo já fazem isso. O PT nisso nem fala. O PT tá aí e resiste. Mas eu acho que isso não é uma ideia ruim, não. Então, essa ideia de que o PT deveria fundir com outro, surgiu também nesse período. Surgiu. Aí sim. Mas isso foi vencido mais rápido. Então, outra questão que eu falei foi o negócio das 113. Teve algum tempo também, houve uma coisa que a gente podia falar. Aqui isso vai ter um documento. Teve uma vez, estava uma certa dificuldade. Acho que foi na época da eleição do Zé Dirceu. Não tenho muita certeza. Não sei se é o Felipe lá no Espírito Santo, não. Nós, junto com o Gilneiro, o Gilneiro preparou um texto chamado Revolta dos Magrinhos. Que a tendência um pouco de todo partido é criar uma certa burocracia. Infelizmente. Porque o cara dirige, depois eu sou deputado. Qualquer deputado é maior do que o diretório municipal. Qualquer deputado. Porque ele tem 20 assessores, tem 10 telefones, tem um salário bom. Já tem um microfone na frente. O partido é lá no cantinho, uma salinha pequenininha. Com dois funcionários ganhando mal. O dia que ele quer fazer um panfletinho, não tem. Então, aquilo já começava a aparecer. Então, já havia uma certa... Estou falando, isso aqui surgia assim. É como se fosse a seguinte. Vamos segurar esse trem por aqui. E o Gilneiro teve a ideia. A gente conseguiu trazer o Rochinha para assinar esse documento. A revolta dos bagrinhos foi... Como quem é do Espírito Santo é bagrinho. É pequeno, né? Só de São Paulo e Rio de Janeiro é que são gente grande. O resto é Rio Grande do Sul, né? Então, nós andamos com os delegados todos para ver se mudava. Conseguiu até alguns efeitos. Depois, também, nós fizemos um documento. Esse documento, eu espero que tenha aqui. Senão, eu vou ver se a gente consegue. Junto com o Gilneiro, escreveu o Manifesto dos Angustiados. Eu digo que ele está atual hoje ainda. Um pouco assim. Qual é o tema? O tema é o seguinte. Você vê certas coisas, você elege a pessoa e nem sempre ele se sente do partido. Ele é dono do mandato. Só o Lula e meia dúzia de pessoas se elegeu sozinho com seus votos. Se você for eleito candidato de vereador, você vai ver que tinha 40 candidatos de vereador. Você teve 5 mil votos, ela teve 3, 2, 1, quando somou o seu ser eleito. Então, você não é o dono do mandato. Eu soube que está havendo essa discussão. Seria bom discutir de como esse mandato efetivamente pertence ao partido. Não é para ninguém chegar lá e dizer quem é o seu assessor, mas pelo menos para isso. Então, esse é um tema difícil. Então, o poder das... desde cedo começou a sentir isso. Aí, nós escrevemos o chamado Manifesto dos Angustiados. Esse... até o Apolônio assinou ele. Assinou e é bom que se diga, tá? Eu tenho uma carta dele para mim, que eu estou querendo ver. Eu tenho... não sei onde é que a gente arquiva isso. Deve ser aqui, né? Sei lá onde é que é. Ele mandando a carta para mim, falando do Manifesto e tal. Só que esse Manifesto devia ser um pouco menor, parará. Qual que era o que você... o Apolônio é um cara... O Armando de Moraes diz que Apolônio Carvalho é um comunista santo, é verdade, tá? Ele era isso tudo. Mas ele faz uma carta para mim. Eu tenho isso, eu estou pensando... Eu estou pensando, talvez, em mandar para cá. Não sei se é para aqui que fica ou é na... do Buarque. Não sei onde é que vai. Então, esse... Tem outras coisas. É. Então, esse Manifesto, ele circulou muito. Nós conseguimos umas cento e tantas assinaturas. Tem roxinha, não sei se ele vai aceitar isso mais, né? De Apolônio. Até o Perseu assinou. Djalma, bom. Porque falava exatamente do drama. Porque, de vez em quando, você tem um drama. Você está num partido. Aí você vê lá. Aí o seu vereador começa a ir para outro caminho. Começa um favorzinho aqui, outro ali. Não fazer certas defesas porque pode se queimar. Aquilo vai dar uma angustia. E a angústia não é só no dirigente, é no militante. O militante de base, às vezes, ele fica numa angústia. Aí nós temos uma manifestação angustiada. E também, eu quero dizer, se a gente manda para cá, uma hora. E tem um outro que eu falei, essa é, por uma política, acho que era para uma frente alternativa. Essa tal que a gente mandou para o Espírito Santo. E a pessoa fez um artigo baseado nela. Fala da criação do Partido dos Trabalhadores em 79. Eu acho que é uma referência também nisso. Perfeito. E aí, fala um pouquinho da sua... Depois da eleição, aí como é que é a sua trajetória dentro do Partido? Quando é que você entra na condição nacional? Eu tenho impressão, eu não estou certinho. Eu era suplente. Era eu, mescoloto, pastana, não sei. Eu sei que eu era suplente. Eu fiquei um período suplente aí. A gente fazia até uma gozação muito grande. O pessoal falava o seguinte, na executiva... 84. 84, é. Ah, então tá. É, então é isso. Depois que eu fui... Depois que eu fui candidato ao governador, teve aquele desânimo de algum azar, e nós fomos filiar a gente, fomos filiar a gente. E eu acabei sendo eleito presidente do PT. E quando eu fui, tinha muita força o MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, numa parte da igreja, e vocês acreditam? Não. Eu com a barba desse tamanho, cabelo desse tamanho, saindo da cadeia, condenado a 94 anos e 8 meses, carregava uma bolsa. Eu tinha que provar pras pessoas que eu não estava carregando uma bomba ali. Mas sabe o que é? Aí alguns grupos de esquerda diziam assim, esse cara é um social-democrata. Eu era um social-democrata. Eu tinha que provar pra sociedade que eu não estava carregando uma bomba. Então essas coisas que a gente vai vendo que o PT... Esses dias eu encontrei com uma pessoa amiga minha. Eu falei, eu queria até conversar com você. Tem muito tempo que eu sonho conversar com você. Eu falei, o que que é? Eu era bem jovenzinho e você lá na universidade falava. Eu achava que você era muito moderado. Ou você era pelego. Eu falei, por quê? Porque eu achava que você falava as coisas meio suave. E eu era radical que a gente não imagina. Ela era do agrupamento político muito radical e jovem. Aí ela falou, mas eu quero o que eu estou querendo falar com você. Ela falou comigo. Olhando meu olho. Porque eu agora estou do mesmo jeito. Eu descobri que com o passar do tempo... É a história. Com o passar do tempo o ser humano tem que ter responsabilidade maior. Quando eu falo no período da luta armada. Um estudante não precisava estar muito preocupado se tivesse que fugir e ir embora. Mas se você tivesse casada com... Tivesse três filhos. Tivesse um emprego. Com ele que você tratava dos seus filhos. Você tem que pensar 300 vezes. Um estudante é a mesada do pai e da mãe. Estou falando assim alguns, né? Que às vezes se ele sair ele vai continuar recebendo. Então, não é que um é mais ou menos. São as decisões. Então, aí eu acabei sendo eleito presidente do partido. A primeira eleição foi uma disputa muito grande. A primeira eleição foi eleito um operário da Constituição Civil. A Genô. Tinha quase dois metros de altura. Pouca escolaridade, mas uma liderança tremenda. Ele liderou algumas greves contra o sindicato de Constituição. O sindicato era pedreiro. Ele liderou. Fez marchas de montões de quilômetros. Aquele gigante na frente. Cantando, vozeirão. Ele morava no Rio também. Ele tinha umas famílias no Rio. Sei lá a família dele. E ele acabou sendo eleito o presidente do PT. A Genô. Mas, na realidade, ele estava ligado a um agrupamento político interno do PT. Estava ligado a um agrupamento interno do PT. Depois ele saiu. Escreveu até uma carta. Me deu a carta. Eu rasguei a carta. A carta, ele fazia referência àquela organização e àquelas pessoas e o que fizeram com ele. Ele fala que teve uma vez que uma dessas greves, ele foi perseguido e se escondeu na casa desse deputado Nelson Aguiar. Ele ficou lá uma semana, uma semana ou um mês, na casa dele, no centro da cidade, para passar o ambiente. E ele ficou com o amigo do deputado. E ele me mandou a carta. Ele me entregou a carta. Fala, Pedro. Estou deixando com você. Eu quero ter uma tarde publicada, botando o nome das pessoas. Porque falaram que o Nelson Aguiar era um racista. Porque ele era um negão. A família do outro é toda branquinha. Mas ele nunca foi racista comigo. Entendeu? Queria assim... Porque com certeza na conversa entre eles, ele falou, esse cara é um cara legal, né? Tanto é esse cara que ficou no PT um período. Então, ele fez essa carta, agenou. Eu acho, eu até falo muito, e ele... E o dia que ele morreu, eu estava lá no interior e sabendo já de tarde. Quando ele foi ser sepultado, teve uma greve dos coveiros. A gente fala que ele era um agitador tão grande que ele agitou até os coveiros para fazer uma greve no dia. Não era naturalmente, era para o salário. Mas é entender essa ironia. Ele era compositor, ele fez um espé de hino para o PT. Eu não achei, eu já procurei em todo lugar, não achei. Ele cantou várias vezes, chegava lá e cantava. Depois, o presidente do PT foi... Aquelas brigas em terra pegando fogo, né? Ele foi eleito para tentar evitar que outros pudessem. E depois foi eleito Pedro Corrêa Reis. Esse era Tiro Hércules Corrêa Reis, que ficou o dirigente do PCB. Pedro Corrêa Reis, quando eles falaram do Apolônio, falaram do Pedro Corrêa Reis também. Ele era um espírita, ele é um fundador do Sindicato da Constituição Civil lá de Cachoeiro. E também, eu nunca vi um ser humano também com aquele. Ele tinha uma característica interessante. No PT tem coisa errada. Ele faz bobagem, fala mal dos outros, intriga, fuxica, mente, tem isso tudo, né? Apolônio, mas ele não acreditava que isso existia. Eu falo, não, meu filho. Deve ser erro dele. Ele vai reconhecer isso. Então, Apolônio era meio parecido com isso. Apolônio era mais. Mas, de qualquer maneira, Apolônio vai ter a redenção da pessoa. Eu concordo com ele nesse aspecto. Mas eu não sou assim igual a eles, não. Então, Pedro Corrêa Reis foi eleito. Mas ele morava em Cachoeiro. Pobre. Aí, nós botamos um vice que ia substituído. Teve a eleição. Depois disso aí, eu fui eleito presidente. Eu fui presidente. Fiquei duas vezes presidente. E sempre participei dos diretórios estaduais. Na executiva. Na executiva. E estive em todos os congressos do PT. Em todos os congressos estaduais do PT, estive presidente. Como delegado. Dessa vez, acho que eu também, né? Já mandei o nome. Tá aqui. Eu vou até conversar com o Rachim, ver se eles me incluíram aqui ou não. Então, o PT saiu da eleição sem eleger ninguém, mas com uma característica interessante. Que eu acho que é isso que é a diferença da gente dos outros. Quando terminou a eleição, teve esse meio de exame de muita gente. Eu fiquei olhando. Eu olhei assim e fiquei olhando. Nós, esse partido não elegeu. Um vereador tinha mais dirigente sindical e de oposição sindical nele do que no MDB. Que tinha eleito governador. Porque tinha a construção civil. Tinha os comerciários. Tinha os metalúrgicos. Tinha montões de rurais. Tinha muitas oposições. Veja bem. Olha, esse partido tem futuro. Porque você imagina um partido que não elege ninguém. Mas tem uma estrutura dessa. Quer dizer, diferente dos outros partidos. Porque o outro partido funcionava. Foi uma coisa engraçada. Lá, a gente falou que precisava ter uma sede. Mas a gente partiu. Não é lembro de ter nenhum vereador que tinha uma sede. Nós juntamos um grupo. Tinha um pessoal da universidade e os outros que dava uma contribuição. Cinquenta, trinta. Sei lá quanto é. E nós alugamos uma sede. Eu acho que possivelmente nós fomos, talvez, um dos primeiros partidos a ter sede. Não tinha um vereador e tinha uma sede. Perto do palácio, pequenininha. Essa sede, nós não tínhamos nem como botar as coisas na sede. Não tinha dinheiro. Eu lembro até hoje com um menino que era motorista. Ele falou, lá no meu bairro tem uma pessoa que faz uns bancos. Ele mandou um banco grandão de madeira. Era o lugar que a gente sentava primeiro. E depois não tinha mesa. Esse jornal Posição que eu falei com você. O jornal Posição fechou, acabou. E a Tânia Amara, uma professora da universidade, que era dirigir esse jornal também. Ela deu para a gente uma mesa. Tinha uma mesa histórica do Posição. E aí nós tínhamos uma mesa. Tinha uns bancos. E as pessoas levaram das suas casas as suas cadeiras. Nós era um partido que tinha uma sede. Aí fazia muita atividade para tentar arrecadar dinheiro. Mas era difícil demais. Porque a gente vende estrelinhas, mas não dá conta. Aí a gente fica falando, não, o PT tem que vender as... Vai vendendo. Mas não dá. Fazer campanha com estrelinhas, vendendo estrelinhas. Você faz, distribui, mas não tem. Então, a arrecadação era difícil, mas as pessoas entendiam que era possível contribuir. O PT não resolveu, agora que está tentando resolver o problema de finanças. Porque, antigamente, eu lembro que o Lula fez um discurso um dia assim. Se cada militante ou filiado do PT der uma xícara de café por mês, fez um cálculo bonito. Aquele aqui, inteligente. Dá uma quantidade de dinheiro gigantesca. Se imagina, com 2 milhões de filiados, quanto é que custa uma média? Fala. Uma média deve custar uns 5 reais, não é? Com 2 milhões, dá 10 milhões por mês. Esse é um grande discurso, mas como é que eu cobro 5 reais de alguém? Estão falando, ah, está confusão agora. Antigamente era muito confuso. Você ia no encontro, a pessoa pagava no encontro. Mas quem tinha mais dinheiro, às vezes pagava para o outro. Isso não acabou, não. Mas agora é o que você pode votar sem ter pago. Isso já facilita. Então, a ideia de que pudesse ser mantido por si só, o fundo partidário acabou, é bom, mas acabou levando a gente a uma certa acomodação. O fundo partidário é uma coisa muito importante. Nós temos que lutar por isso, a democracia tem um custo. Mas, na medida que tem o fundo partidário, a gente passa a gastar mais do que pode. Eu tenho experiência da dívida. Nós temos o PT endividado. Tem dívida de um milhão e meio de um candidato que foi candidato e não pagou. É o PT solidário, não. Se ele ganhasse, não estou dizendo assim, a pessoa quando ganha, necessariamente, necessariamente, deveria ser, tem o mesmo compromisso, para ele começar a sentir um militante acima dos outros. E, nas administrações, que hoje foi uma experiência também boa do Espírito Santo, lá nós tivemos uma eleição, uma das primeiras eleições do Brasil, dessa assim, extemporânea. teve um prefeito que morreu, caçaram o vice, o outro que assumiu também saiu e acabou tendo a eleição de um ano só. Vila Velha, que é uma cidade grande. fez uma campanha e um companheiro nosso, Magno Pires, foi candidato. A cidade abandonada, o caos. Mosquito estava carregando até caminhão de tanto mosquito que tinha na cidade. É muito. E lá é uma região de canais, todo lugar cheio de canais, muito mosquito. e o Magno concorreu e foi eleito. O mosquito teve mais voto que o Magno. Antigamente, você podia votar no Cacareco, aqui em São Paulo, no Macaco, no Chico, no Rio, mas lá eles votaram no mosquito. O mosquito teve mais voto que o Magno. Magno foi eleito. Foi o primeiro candidato, primeiro eleito do PT. Aí, depois, nós elegemos Vitor Boas. Aí, é um novo momento no PT do Espírito Santo, porque nós elegemos o Vitor prefeito da capital, na data que elegeu Olívio Dutra e que elegeu Irundina. Então, os três foram em um período extremamente importante. Eu já vi alguns registros nossos equivocados. registros do PT, foram esses três. E foi que deu força essa associação dos prefeitos, não sei como é que chama. E o Vitor teve um papel importante. Porque a Irundina, isso aqui é um... São Paulo é um país, não é um país pequeno não, né? Então, para ela cuidar disso aqui, ela podia andar pouco. O Vitor andava mais. O Olívio Dutra tem capacidade, tem mais... Andou menos, quem andava mais era o Vitor. Então, na criação dessa associação era muito bom. O PT tinha a força em mim. Claro, por ter uma capital como São Paulo. Ter o Rio de Porto Alegre e ter Vitória, Vitória não era tão importante, mas era importante do ponto de vista. Então, foi... O PT também deu um impulso nessa área. E é pouco comentado o papel do PT nessa associação dos prefeitos. A gente fala do orçamento participativo, mas essa parte fala pouco. E o PT também, eu ajudei, participei, foi o primeiro estado que elegeu um governador. Na época elegeu o Vitor Boaz, governador, e o Cristóvão em Brasília. Mas Brasília, naquele período, a gente dizia que Brasília é uma espécie de uma capital. Não, é uma espécie de uma cidade. Não tem as marcas do estado. O estado tem os municípios, tem... É outra estrutura. Então, o único... O primeiro governador eleito foi Vitor Boaz. Eu fiz parte do governo, fui secretário de Justiça e Cidadania. Era chamada ironia. Eu fui preso há tanto tempo, eu cuidava dos presos. Eu ia lá nos presídios e falava... Hoje ele faz isso, mas eu entrava lá com os presídios e tudo. E você não foi mais candidato? Não, fui. Fui candidato. Fui eleito vereador de Vitória. Fiquei lá um período na Comissão de Direitos Humanos. Depois eu assumi um período também, quando o Cláudio Vereza... O Cláudio Vereza foi deputado. Eu era primeiro suplente, aí ele foi candidato em Vila Velha e ele resolveu se afastar. Quatro meses eu assumi como deputado em Vitória. Fui três vezes primeiro suplente. Eu, na primeira eleição do PT, que elegeu o Mosquem, que era um trabalhador rural, o Cláudio Vereza, que é um companheiro ligado à igreja, e o João Cosa, que hoje é presidente do PT. Nessa eleição, na minha cabeça, continuou o medo. Nós temos que ter chapa completa. Eu fiz um esforço gigantesco para ter isso tudo. Mas o Mosquem conseguiu um jeito de dizer que só vai ter um candidato rural. Era ele. O João Cosa conseguiu. Não estou dizendo que fez nada errado. Acabou só tendo um sindicalista ou dois. E o Cláudio era ligado à igreja e também houve uma estrutura voltada mais para ele. E foi criada uma estrutura que tinha um recursozinho, uma ONG lá que ajudava. Eu fui o seguinte, eu falei, tem que ter muitos candidatos. Eu fui candidato a deputado, aí eu ia atrás da Zezé Machado, a minha vice, você tem que ser candidata também. Teoricamente, ela podia me ajudar. Depois eu fui atrás de um médico que era lá da minha cidade, você tem que ser candidato. Aí eu fui atrás de um grupo, Tadeu César, que é lá do Rio Grande do Sul. Eu arranjei uns 10 candidatos, uns 10, uns 8, que pelo menos poderiam me apanhar. Se tivesse apanhado mais 200 votos, somando tudo, não precisava ser 200 votos cada um. Eu teria sido eleito, mas aí fiquei primeiro suplente, aí assumi um período como deputado. Depois, ainda pelo PT, eu fui secretário de Justiça, fui chefe de gabinete do Vitor Boas, quando ele era prefeito, e o PT tem que mudar muito, por isso que esse trabalho que vocês estão fazendo aí, que a Fundação vai fazer da Marta, é ajuda. Porque os registros, nós precisamos... Quando o Vitor foi eleito, não tinha experiências de administrações maiores. E o PT não tinha. E algumas pessoas do PT funcionavam de maneira meio cíntica. Funcionário público não é muito bom, porque serviam as outras administrações. E outros achavam o PT funcionário, tudo era muito bom, porque eram trabalhadores. Eu estou brincando assim, porque estou caracterizando para... Então, tinha uns que achavam que, não, esse pessoal está aí há muito tempo. Claro, funcionário tem falado. Se você for... Imagina se você for soldado. Com Temer, com não sei quem, ou com Lula, você vai ficar lá soldado. Você pode ser bom ou ruim. Então, e também da experiência, pouca experiência nós tínhamos. Pouca experiência nós tínhamos. Eu lembro de uma pessoa falando com a gente, dizendo o seguinte, isso não vai dar certo essa administração. Eu falei, mas por que não vai dar? Estão trazendo a função de secretário da universidade, que o pessoal só sabe dar aula, mas não sabe dar ordem. E é verdade, o secretário tem que dar ordem. Certo ou errado, não tem jeito. Então, isso era o primeiro. Segundo, está trazendo muito sindicalista, que não tem nenhuma noção do poder público. Não tem. Não é culpa das pessoas. Agora, hoje tem, mas não tinha. Porque o cara sempre falava, se eu fosse secretário, eu faria isso e isso. Não faz nada. Você está preso no orçamento, você está preso na lei, você está preso em tudo. O Mosquei mesmo, quando ele foi líder de deputado, ele ia radicalizar com tudo. Ele é bem radical. Ele falava, Mosquei, Mosquei, você não vai fazer nada. Lá tem um regimento. Ele foi para a Assembleia. O máximo que ele fez de radicalidade é usar a camisa para fora da calça. Porque tem hora de falar, hora da parte. Como é que faz o projeto? Você tem que ter esperteza para aproveitar esse espaço. Então, o PT não tinha. Ele começou a criar uma estrutura melhor de quadros que entende a administração. Mas demorou muito para socializar a nossa experiência. Quem fez melhor foi o Rio Grande do Sul, quando o orçamento participativo. O Espírito Santo fez. São Paulo fez. Mas ficou mais do Rio Grande do Sul. Então, o PT precisa ainda... É o que tem uma cultura mais avançada dos partidos, do ponto de vista política pública. Então, eu acho que o resgate-memória tem que trabalhar com essas coisas também. Porque tem muita experiência acumulada. Mas aí, se o cara largou aquela administração, ele não tem uma coleta daquelas informações. Acho que a Marta tentou fazer isso no primeiro momento, quando ela escreve sobre essas prefeituras. É um dilema, uma coisa assim. O que mais é que tem? Perdi, deixa eu te fazer... Falando de eleições, passar um pouco agora de um tema que é nacional, mas eu queria saber sobre o Espírito Santo. Na campanha de 89, você estava no Espírito Santo. Você se engajou na campanha? Como é que foi? A que o Lula... Do Lula. Engajei. Quando o Lula foi eleito... Eu tive todas elas. Participei de todas. Na última, quando ele foi eleito, eu fui designado pelo PT. Mas quem pagou a minha passagem por ninguém? Eu fui saber depois. Quem pagou? O pessoal dos Estados Unidos. O PT tem um mineiro que organizou um grupo de PT grande nos Estados Unidos. E o PT designou Pedro Wilson, aquele menino de Valadares. Como é que eu não dei? Esqueci a ideia. Porque lá em Valadares tem muito brasileiro lá nos Estados Unidos. Pedro Wilson Valadares. Eu vou lembrar o nome todo. Vicente Trevas. E o outro aqui também, que está aqui em São Paulo. E eu fui. Nós fizemos uma delegação para os Estados Unidos conversar com os brasileiros que são lá. Aí nós fomos. Eu fui na delegação. Tem muitas fotos. Na delegação. Conversar com os mineiros. Com os brasileiros também. Muito brasileiro que tem lá. E uma das coisas que eu fui, porque o Espírito Santo é pequeno, mas tem um número grande de, proporcionalmente, de brasileiro lá. Porque é próximo de Valadares. Então, acaba saindo. Então, eu fui. Fiquei lá. Nós andamos lá em muitos lugares pedindo votos. E a demanda. O PT era o único partido que cuidava disso. O Lula tinha feito uma carta. Eu tenho impressão que era para os brasileiros que estavam em Portugal. E nós levamos uma carta também para os Estados Unidos, para os brasileiros. Aí nós fizemos muitas reuniões. Depois fizemos um relatório. O relatório foi, acho que foi o Vicente Trevas que preparou. Foi o Pedro Wilson. Não sei. Foi preparado um relatório que está aí com o conteúdo. Para a gente trabalhar essa área. E eu trabalhei em todas as outras do Lula. No acidente, o Lula tinha passado por lá fazendo uma caravana. Em 99. O Lula passou no Espírito Santo fazendo uma caravana. Que passou por Cachoeiro, Colatina, Nova Venécia. E aí parou em São Mateus. São Mateus defendia Caixa Econômica, acho que a Petrobras, umas coisas dessas. E eu fiz parte dessa caravana. E nessa caravana, de Colatina até São Gabriel da Palha. Para vocês é difícil entender. Esses são vários municípios. Eu fui junto com o Lula. O Lula... O João Cosser estava dirigindo. Acho que ele era deputado. Mais uma outra pessoa. E eu fui junto. O Lula falou que queria que eu fosse junto nesse trecho. E o Lula falou algumas coisas muito interessantes. A sagacidade dele. Ele falou algumas vezes assim. O PT se desgasta muito com briga interna. Gasta mais energia às vezes brigando internamente do que para fora. E ele falou uma questão. Ele falou o seguinte. Eu gostaria muito... Eu acho que um dia ele vai falar isso outra vez. Eu gostaria muito que os petistas começassem a ser o seguinte. Você é jornalista. Você é médico. Você é professor. Você vai lá no bairro. Ensina a fazer um jornalzinho. Você é professor. Dá uma aula. Você é médico. Vai lá. Foi falando isso aí. Tá, 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 tá. Várias profissões todas têm papel. Eu nunca vou esquecer que o companheiro falou. Lula. Cuidado. Perlin é dentista. Imagina se ele for lá para o bairro. Vai estragar tudo. O Lula que tem um espírito também conciliador. Eu falei. Não. Que isso. Lá pela santa ele acerta. O cara pode até votar no PT. Até ele estava duvidando que eu era um poder dentista. Então. É. Ele esteve lá. Falou sobre a defesa da Caixa Econômica. Da Petrobras. E no retorno que houve um acidente. Quando morreu a Bete. Bete Lima. E Otaviano Carvalho. E o Lula foi lá muitas vezes. Tem. Eu quero. Vou ver se eu localizo. Tem. Parece que eu tenho. Vou ver se eu acho um filmete. o presidente. Ele foi em uma cidade. Em Pancas. Mataram um dirigente sindical. Chico Ramos. Mataram. E teve uma manifestação. O Lula esteve em Pancas. Era no dia da festa do labrador. Lá tinha a festa labradora. E o Lula tem. No filme. Eu vou ver se eu pego isso para trazer para cá. Ele caminhando junto com o pessoal em Pancas. Ele acompanhou. Eu tenho impressão que o Lula foi alguns municípios. Essa vez ele fez caravana. Passando nos. Nos. Nos diferentes. Nos diferentes municípios. Tem uma coisa. Em Cachoeiro uma vez. Passou em Cachoeiro. E nós estávamos esperando no aeroporto. Que afastado um pouquinho da cidade. O PT nunca tem dinheiro. Aí comprou lá umas oito ou dez caixas de foguetes. Vai esperar o Lula descer. Todo mundo lá esperando quietinho. Da pouquinho vem um helicóptero. Um avião. Pousa. Quando abre a porta. O pessoal. Soltou. Soltaram o fogueto. Mas não era o Lula. E aí você ir buscar esse troço. É longe da cidade. Então. São coisas assim. É o que eu achei. Se você tivesse muito. Mas não tinha. Só tinha aquele. Soltou aquele. E ele esteve lá também. Em vários lugares. Ele esteve na defesa do Zé Rainha. Que é um. Ele é aqui de São Paulo. Ele é para. Paraopeba. Sei lá um lugar. Não. Paraopeba. É um lugar que. Tenham. Muitos forceiros. Muitos. Trabalhadores. Parapanema. Parapanema. Então. Ele esteve lá. Muitas vezes. E do Lula. Eu uma vez. Fui. Eu acusei. Um. 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 Feito. Ele foi ao Espírito Santo. Para apurar. O crime organizado. Espírito Santo tem barra pesada. E nesse dia. Eu era vereador. Presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu me ofereci. Para ir lá fazer o depoimento. Era chamado. De depoimento reservado. Se você fala. Ninguém fica sabendo. Eu fui lá e fiz o depoimento. Citei. Um desembargador. Que ele recebeu o dinheiro. Do jogo do bicho. Eu citei. No. No depoimento tal. A lista. Uma lista. De pessoas que recebiam. O que maior recebia é GCL, Geraldo Correia Lima. Aí fui citando. E fui citando várias questões de morte de gente. Eu citei tudo. E todos, com cuidado, porque eu já tinha sido preso, já sabia o que era isso. Citando que estava em autos de processo e em jornais. Eu fui processado. O Atom Fonfírio é que foi meu advogado. No dia que eu fui processado, eu ia ser julgado pelo Tribunal de Justiça. O Lula saiu de São Paulo, foi lá levar a solidariedade para mim. Não foi o PT que pediu. Ele foi. Eu nunca esqueço que ele deu a reprimenda nas pessoas. Aí eu fui lá, ele ficou lá. Foi lá no Tribunal de Justiça, ficou lá. Foi na minha casa. Estava lá o Zé Rezende, tem algumas outras pessoas que depois... Pois é, eu saí de lá e fui para casa. Ele foi lá. Quando ele chegou lá, estava o Zé Rezende. Rezende é de Minas. Ele foi condenado a duas prisões de perpétuo e mais 56 anos. Aí o Lula... Como? Duas prisões de perpétuo e mais 56 anos. Depois ele terminou o curso de direito, quando saiu da cadeia, e virou ouvidor de polícia em Minas. Mas era bom, ele era categoria. Então, o Lula é uma pessoa muito solidária. Eu lembro que ele está comprando o Zé Rainha, numa época difícil de solidariedade. E levou isso para a gente. que é uma coisa que as pessoas falam. Porque se fosse uma pessoa muito importante... Um petista lá do Espírito Santo... Ele disse que eu já conheci o Lula há mais tempo. Eu, nas primeiras reuniões do PT, que teve em São Paulo, antes do próprio Congresso do PT, eu vim aqui, em duas reuniões, é na casa de um empresário. Eu não sei quem é. Eu sei que estava o Lula lá, e outras pessoas. Eu vi, porque o Espírito Santo... Como é que é mais fácil para a gente vir? Pegava um ônibus e ia embora. Hoje em dia, o pessoal está andando de avião. Mas eu estive lá, e também... Quer dizer, eu estive em algumas reuniões dessas. E o Lula foi muito no Espírito Santo. Muitas vezes. Nesse período da construção... É. Então, nessa... 99, ele passou por lá. Era uma espécie de preparação da eleição também. Aí eu estive junto. Depois, quando o Lula assume, eu recebo um convite do Nilmari e Miranda. Ele falou que você vai à Brasília. Cheguei lá e praticamente... Você fica aí. Depois eu fui saber que... Estou falando assim, que pode não ser real, mas eu nunca perguntei... Que o Lula e o José Diceu tinham sugerido que eu pudesse se aproveitar. Porque eu fui secretário de Justiça e dava com o preso, de Direitos Humanos. Então, acabei indo para lá junto com o Nilmari. Fiquei subsecretário de Promoção e Defesa de Direitos Humanos. Tá. Em nome... Claro, assumindo enquanto petista. Luiz, deixa eu me dar um pouquinho de assunto. Acho que a gente podia... Eu quero voltar para falar ainda sobre a prisão do Lula. Mas antes, aproveitando que já falou um pouco da história geral, da sua participação, vamos falar um pouco do balanço do PT desses 40 anos. Eu acho que o balanço do PT tem que ser muito positivo. As pessoas têm de vez em quando parar o que seria do PT sem o PT. Do Brasil sem o PT. Dos trabalhadores que vieram para a política. O protagonismo dos trabalhadores no Brasil... As pessoas falam, ah, no Partido Comunista. Mas lá não foi esse fenômeno. Aqui foi um fenômeno. O PT trouxe para a política, trouxe para a cidadania, milhões de pessoas. Então, eu acho que o PT... É difícil imaginar o que seria do Brasil, o que seria dos trabalhadores, sem a presença do PT. Os rurais vieram. Os sindicalistas vieram. Essas pessoas não teriam nenhum papel em outro partido. Imagine... Então, vamos imaginar. Pense esses trabalhadores todos nossos, lá no MDB. Com o Orestes Quest, aqui. Imagina. Com o Chagas Freitas, no Rio de Janeiro. Com o Camata, no Espírito Santo. Com o Antônio Carlos Mangarenga. Imagina, nós não existiríamos. No PT, as pessoas, a tal de vez e voz, acho que ele mudou a política. Esse é um legado. Eu falo assim, às vezes eu digo, aquelas conferências que o PT fez em Brasília, cinquenta e tantos, mais de cinco ou seis milhões de pessoas participaram. Aquilo é uma coisa que mexeu com esse país de uma maneira que as pessoas não têm noção. Eu presidi aquela... Eu coordenei aquela conferência, essa LGBT. Foi a primeira do mundo. Do mundo. Sabe quem foi para a mesa? Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa. Dentro da Secretaria de Direitos Humanos, tinha gente que falava, talvez o Lula não devia se vir. Vai à Secretaria. Você imagina o Lula, metalúrgico, e parar numa conferência dessa? E ele foi. Eu estou dizendo isso porque sou testemunho de fato. O ser humano, velho é uma desgraça. Velho é uma desgraça. O diabo sabe as coisas, não é porque é diabo, não é porque está velho. Então, ele viu muita coisa na vida. Eu lembro que uma pessoa falou comigo, eu coordenando aquela conferência, andando nos estados, movimentando isso. Aí a pessoa falou comigo, para ver se achava um jeito de quando estivesse na mesa, se fosse um gay e uma lésbica. Entendeu? Para evitar um travesti. Você acredita nisso? Eu escutei na Secretaria de Direito Humano. Estou falando na Secretaria de Segurança, não. Eu escutei, mas eu aprendi, você escuta aqui, deixa aqui. Deve ter coisa que você não cola. Aí lá, na mesa, quando eu estava definindo as pessoas, eu ia lá. Vocês escolhem quem vocês quiserem. Claro que eu podia levar uns trambicados lá. Aí escolheram a Bevenuto, é uma travesti lá de Itaparaíba, que acho que é advogada agora. Ela foi para a mesa, teve o Tony Reis, falou em nome da entidade nacional e ela foi e fez a fala. E o Lula fez um discurso impressionante, pegou a bandeira, o arco-íris e mostrou. Se veja bem, é algo que as pessoas não têm noção para a luta da população LGBT. Imagine uma pessoa dessa vendo um presidente da República, numa mesa de uma conferência dele com isso. Então, sem o PT, é muito difícil pensar, pensar o Brasil, pensar a política, pensar a cultura, pensar a identidade das pessoas. Eu escutei, eu escutei lá um dia, nesse dia da conferência, uma travesti, eu lembro que ela está falando, naquele dia foi assinado o seguinte documento, que o SUS faria a cirurgia da transexualidade. O ministro, sei lá, não sei se o ministro foi, ele assinou. Eu escutei a pessoa falando, estava perto de mim, ela falou assim, agora, meu corpo vai poder encontrar com a minha alma. Você vai dizer, isso é bobagem, não é uma pessoa. Isso é uma revolução. Quando lembro, rancenianos, rancenano era o leploso. O Brasil tinha colônia, presos, presos, onde, quando nasceu a criança, tirava da mãe, dava para alguém, de vez em quando falava, eu conheço uma, falava que a mãe dela era uma vagabunda, e que a mãe dela morreu, e ela se formou, e ela descobriu que a mãe dela está viva. Você imagina, os rancenianos, voltar aqui, os rancenianos, foi criar uma memória da indenização. Isso significa, você está mostrando que esse país, da perversidade da elite nesse país, e da dignidade de resgatar isso. Quer dizer, isso é que gerou o ódio ao PT. Quando o Lula abraça essas pessoas que fazem reciclagem, abraça aquelas pessoas, abraça um ranceniano, você vai dizer, não é não, isso é uma mexida na política no Brasil, é uma mexida na política que fica marcada para sempre. Tratar os índios com dignidade, os desempregados, gerar, não é só porque gerou emprego, porque gerar emprego, às vezes, o Trump está resolvendo lá, estou dizendo, mas não é isso, é que a pessoa sentir que ele conquistou. mas nós ainda não somos bons na comunicação para a pessoa entender plenamente que foi isso. Quando duplica o número de vaga nas universidades, de 3 milhões, passar para 7 milhões, você vai dizer, isso, nenhum país fez isso, nenhum, mas só que o nosso fez com outra maneira. Levou a metade, pelo menos, é de escola pública. e grande quantidade dele de negros. A universidade começou a ter cor. A universidade, isso tudo são marcas que incomodam. O Brasil tem, é difícil as pessoas entenderem, um governo como o do Lula, 350 anos de escravidão, onde a maioria da população não era gente. Inclusive, alguns religiosos falavam que eles nem tinham alma. De uma hora para a outra, você começa a ver negros e negras não entrando na universidade. Virando juiz, promotora, virando... Estou falando assim para o cargo... Ele está na universidade. Isso, mexe com o país. Mexe com o país, mexe com a dignidade. Aquele que eu falei, traz ele para a cidadania, mas mais do que isso, tá? Ele mexe com a elite. Esse ano se formou a primeira turma de médicos essencialmente negros na UFR2. Pensa o que é isso. Então, por isso que eu estou dizendo, não tem como pensar muita política do Brasil sem esse aí, porque essa é a grande marca do avanço. Para os negros, para a luta das mulheres, tem coisa que as pessoas falam, isso é tudo bobagem. A lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha, eu fui ao Ceará, eu era subsecretário, eu fui junto com alguém da Secretaria da Mulher, lá encontrar a Maria da Penha. O governo de Ceará deu, sei lá, um cheque lá de 50 mil, uma coisa simbólica. Mas a justiça nossa não julgou o marido dela. O Brasil foi condenado, condenado, e ele cumpriu. Quando faz a lei Maria da Penha, ele é quase uma revolução nesse país. É claro que você vai dizer, tem gente que acha que é muito importante. Então, mexeu em quase tudo. Mexeu na questão da fome. O Brasil sair do mapa da fome é algo... Nós tínhamos, acho que, 30 países que estavam fora do mapa da fome. 30 ou menos. O Brasil era um deles. Então, ele mexe no imaginário, mexe na vida das pessoas. E ele tem algumas coisas simbólicas que é muito grande. Quando ele se elege, o Lula se elege, ele vai lá em Pernambuco, anda lá numa palafita daquela. Esqueci o nome da palafita, eu já fui lá várias vezes. Ele andou com vários ministros, andando naquelas tábuas, caindo dentro da água. Com uma pessoa de ministro que nunca tinha visto aquilo. Tudo de esquerda, mas nunca tinha visto. Porque uma coisa é ver no cinema. Uma coisa é ver no livro. Mas ver de perto. E ele entrar em cada casa daquela, lá tinha uma mulher com 3, 4 filhos. 3 filhos daquele de pai diferente. Ela sozinha, tomando conta. Entrava na outra do mesmo jeito. Quer dizer, veja bem, ele falou para as mulheres uma coisa importante. Essas mulheres são guerreiras. Aí, questão da fome, botar luz para todos. Todo mundo acha engraçado isso. Mas quando ele fala aquilo, que ele fala assim, que a mãe ligava a lâmpada toda hora para ver o filho. Então, eu acho que é esse que nós temos que fazer. O grande legado do PT foi que ele mexeu com a alma das pessoas. e mexeu na política. Agora, o erro maior nosso foi ter, é o chamado grande acerto, nós tivemos definição de lado. E o judiciário não vai perdoar isso nunca. Coisa que as pessoas vão um dia entender, quando a Dilma institui aquela Comissão da Verdade, eu fui lá no dia da instituição da Comissão da Verdade, eu acho que o relatório da Comissão é fraquinho. É fraquinho. Mas, boa parte desses militares de direita é aquilo que eles não querem. Porque está dizendo o seguinte, houve um crime. Os criminosos maiores chamam-se Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, etc. Por isso que, então a gente não vê isso, a gente, às vezes, você olha assim, não vê. Mas isso é, incomodou. E está incomodando ainda. Está incomodando ainda. A gente tem que saber também o que pode ser feito. Lembrar a lei da anistia, eu não fui anistiado. Fiquei 10 anos preso, preso por líder, nenhum saiu pela anistia. Nós saímos mais à frente. Saímos com livramento condicional, unificação de pena, qualquer coisa. Mas a anistia foi muito importante. Trouxe o Prestes, o Arraiz, o Brizola, não sei quem mais, os exilados, os manidos, tudo para cá. Agora, eu estou lá, os crimes conexos. Portanto, eu que estava sendo torturado e o torturador, tudo igual estava. Entendeu? Mas eu não posso dizer que aquilo não foi importante. Então, eu acho que há uma avaliação equivocada de muitas pessoas, mesmo da esquerda, dizendo que o PT tinha que ter feito isso, isso, isso. Tinha que ter feito a lei da, sei lá, da mídia. como você faz uma lei da mídia? Só se for com o tanque, né? Porque a maioria desses deputados são donos de, eles não votam. O PT, o Lula, foi uma coisa que ele falou, se o PT, o povo faz uma coisa assim difícil, às vezes, complicada. Ele me elegeu, mas elegeu a oposição. quando o Lula tinha a maior força do mundo, quando ele foi eleito, tinha PT, PCdoB, PSB, PV, e tem um outro partido lá. Somava tudo, nós éramos 130 e poucos. E aí, você quer que o Lula faça isso, então, nós precisamos aprender a mediar. O Lula é que tem essa capacidade, ele tem a capacidade da mediação. Quando eu falo mediar, não é conciliar, não é mediar. É saber o que pode ser feito. Poucos países fizeram assim. Então, o PT, a minha avaliação, não é à toa que veio essa eleição com tudo que foi feito contra nós. Nenhum partido no Brasil, nenhum, sobreviveria um terço. O PT saiu o maior. Quer dizer, não estou dizendo que o PT, ele saiu no Congresso, o maior, mais governadores, e ele tem resiliência, o PT tem a chamada resiliência. Ele vai recuperando. Estou dizendo, toda sexta-feira, o Oito na Praça vai ter lá. Aquele punhado de gente lá, você vai dizer, bom, aliás, um dia desse, chegou um cearense, não tem ninguém cearense aqui não, um cearense chegou lá e falou assim, onde é que eu encontro o PT? Onde é que eu encontro o PT? Ele foi na universidade, ele falou, você vai lá na praça, tem uns velhinhos de cabeça branca, estão lá. até me sentiu orgulhoso para o seu velhinho, mas é o seguinte, ele mantém aqueles velhos, mas mantém os jovens também. Então, acho que esse é o dado que a gente não vê. A questão da memória é muito importante, é decisivo, mas não é fácil. as universidades, eu tenho, das minhas frustrações, das minhas frustrações, a maior que eu tenho é que a minha geração não conseguiu, junto com a universidade, construir uma narrativa. dói muito quando eu vejo um jovem na rua pedindo a ditadura militar. Quando o jornalista pede, a gente vai falar assim, porque ele precisa fazer isso. Então, acho que o PT, ele tem, ele tem, claro que se ajeitar, tem que se atualizar, mas o PT tem muita, tem muita resiliência, muita capacidade de se superar. Fala sobre o socialismo, ele fez um trabalho imenso, ele tem uma definição do socialismo fantástica. De vez em quando eu vejo num encontro, o PT precisa definir sobre o socialismo, está escrito lá, você pode não concordar, mas está muito avançado, está muito avançado, diferente do que nós tínhamos antes. No passado, era um golpe de Estado e ele começava a construir. Não, ele está dizendo, tem que ser agora, é igual a luta das mulheres. No passado, quando o socialismo vier, daqui a 50 anos, aí você começa a pedir, falar dos seus direitos. O negro, quando vier ao socialismo, não, é agora que a mulher tem que lutar, é agora que ela tem que ter as conquistas dela, não vai ser todas. Aliás, tem algumas feministas, que para mim, eu tinha reclamação com elas, brigava com elas um pouco, porque ela dizia assim, não conquistamos nada. Quem não celebra suas pequenas vitórias, não vai fazer nada. Tem direito de voto, é a maioria na universidade, é a maioria dos servidores públicos, é a maioria na mídia. Não é dizer que não cresceu. Você pode dizer, tem muita coisa ainda para conseguir. Então, eu acho que o PT, e eu sou muito otimista, sempre fui muito otimista. Eu sei que as pessoas, o Grancos fala que a gente tem que ser meio pessimista na avaliação, mas otimista na ação. Mas eu acho que a gente tem que ser otimista com tudo que o PT fez. E boa parte dos que falam, o PT tem que fazer autocrítica. O que ele tem que fazer? Estou arrependido desse gente da universidade, dos negros, das mulheres, de que eu estou arrependido? Ah, que teve erro. Ah, mas pelo amor de Deus, só não erra quem não faz nada. Aqui não faz nada. Então, eu acho que o PT precisa melhorar a sua estrutura, sua instância, a comunicação com os filiados. Uma certa... ajeitar melhor o papel dos eleitos, de como é que isso vai ser, de acompanhar os mandatos. E trocar a experiência, né? E ter humildade e determinação, que eu acho que são as duas qualidades que o PT precisa ter. De vez em quando, alguns ficam meio arrogantes. Mesmo sobre a corrupção, no passado, nós, eu no meio, de vez em quando a gente fala, o PT não tem ninguém que eu ouvido. Isso é bom. Mas eu não estou isento, né? Os cristãos sabem bem disso. E a meia dúzia de seguidores do Cristo, um trocou ele por 30 moedas. 33 moedas, né? 33, né? Uma moedinha lá. Então, a gente, às vezes, falha muito nisso. Então, a minha avaliação é que o PT precisa fazer esse congresso, precisa melhorar a sua estrutura, de ter cada vez mais participação. É pensar. Política é com as pessoas que a gente faz. Não é parar. Não pode ter o mandato. Eu fiz isso para vocês. Não. com essas pessoas. Porque o que o PT cresceu foi trazendo essas pessoas para a luta. Perdi, e só uma outra pergunta, a minha parte, mas, diante dessa situação atual, o PT, né? Com o golpe de Adilson Sofreu e a prisão com o Lula, e a própria percepção dentro do partido do Sofre, qual a... Como é que você vê a perspectiva política dos PT a médio prazo? O que você enxerga? é o Lula. O Lula é a maior liderança política e popular do Brasil. E certamente uma das maiores do mundo. E é o preso político mais importante que teve. Lula, do ponto de vista, dentro da prisão, teve ressonância. O Lula recebeu lá em Curitiba mais estadista, parlamentar, sindicalista, artista, de chefe de Estado do que o Bolsonaro durante o tempo que está no governo. O Lula, nesse aspecto, eu não gosto muito de falar isso, mas nesse aspecto, está maior que o Mandela. Não estou dizendo que... Quero dizer o seguinte, porque naquele período, teve um período que a mídia não falava no Mandela. Quando falava, era o terrorista, o assassino e o ladrão. Assim que era Mandela. Aí, quando o Mandela... Eles vão lá tentar seduzir o Mandela, falar com ele, se ele desistisse das suas ideias, ele seria solto. Ele disse não. Permaneceu preso e se tornou o Mandela. O Lula está certo em não aceitar aquelas coisas. E alguns juízes estão falando bobagem, mesmo Gilmar. Porque o Lula pode não aceitar. Ele não tem que aceitar. Ele tem uma espécie de livramento condicional. Quais são as condicionantes? Você aceita sair com a tornozeleira? Eles pagariam milhões para ver o Lula com a tornozeleira uma semana só. Várias fotografias e tal. Primeiro, achar que o Lula ia desaparecer o dia que fosse na casa dele. Foram na casa, revistaram até o colchão, tiraram as coisas. Depois, se prendesse ele. Aí, prende. Aí, cresceu, né? Depois, se revelasse a fala dele com a Dilma. E assim foi. depois se prender e depois se julgar. E se ele for condenado? A elite achava que poucos meses... Eu tive em Curitiba, de ônibus, duas vezes. Lá a gente faz uma... o Espírito Santo já mandou umas seis caravanas. Acho que quatro para Curitiba, ou cinco. Já mandou para Brasília e já mandou até para Santo. Aqui para São Paulo. Não sei o que tinha que falar. Mandando para isso. Essas pessoas acreditam. Então, tem uma resiliência muito forte. Então, a gente tem que ver. Isso é porque o Lula. O Lula, hoje, nessa crise que nós estamos vivendo, parte da própria elite e parte das pessoas... Quem defende a democracia não é a entornidade. Eles já estão entendendo que o Lula, para eles, por enquanto, é um problema. Mas o Lula é o futuro do Brasil. O Lula solto pode criar um novo pacto. O Lula, hoje, seria um pacto. O Lula solto, andando e falando, ele vai conversar com os empresários. Ele vai dizer resolver o plano de desemprego não é acabar com a Petrobras, não. é ter mais refinaria aqui, para a gente vender o petróleo. Mas, o que nós precisamos fazer não é acabar com o Odebrecht, não. Prende o responsável. Quando teve a Segunda Guerra, o Hitler fez os extermínios no mundo. A Volks apoiou ele. A IBM apoiou ele. Krupp, essas empresas todas, eles não acabaram com a Volks nem com a IBM. Prenderam as pessoas, fuzilaram alguns deles, botaram em campo, sei lá, mas, então, o Lula, ele é aquela esperança que tem, Tem mais. A gente, eu tenho andado bastante e vejo as pessoas falando, no tempo do Lula, o Getúlio já houve aquele movimento do queremismo, Que, bem ou mal, Getúlio foi de tudo. Getúlio foi um ditador, não é verdade o negócio aquele, é só bonzinho, ditador. Foi ele que ajudou, junto com o Supremo, deportar a Olga Bernard Prestes, grávida, foi um campo de concentração para morrer lá. Então, não pode ficar esse negócio que ele só está disto, mas o Lula não. O Lula tem uma trajetória que incomoda. Um retirante, o que deu dignidade ao trabalhador, o cara foi um retirante. Retirante, a palavra feia, tá? Agora é que melhor, porque agora retirante você já vem até de avião, né? Mas se saiu, ele sobreviveu, sem escolaridade, sofreu todas as humilhações possíveis e imagináveis, e aí consegue ser essa figura que é. É um chamado grande, não é à toa que o Obama falou que ele é o cara, não, é que ele é. Ele é um gênio na política, tá? E ele tem a capacidade de agregar. Então, o Lula, que hoje é um problema para o Supremo, para a Lava Jato, com tudo isso, o Lula vem crescendo, crescendo, crescendo. É o maior preço bonito que tem no mundo e nunca nenhum teve isso do Lula tem. Eu falo de uma dela, mesmo o Gandhi. O Gandhi ficou preso no período, mas a Inglaterra controlava o mundo, não falava sobre ele. Você chega na África, o cara sabe que o Lula está preso. Chega na Argentina, imagina, o cara vai ser eleito na Argentina, aqui vizinho, visitar o cara preso, que história é essa? É porque tem noção. Prêmio Nobel, todo mundo esperava que o Lula, eu esperava também que ele fosse, mas o Prêmio Nobel é o Prêmio Nobel, mas de qualquer maneira, a gente esperava o número de prêmio que ele tem. Então o Lula, a resiliência do PT, ela tende a avançar e boa parte da militância do PT está começando a entender que precisa mudar um pouco a maneira de funcionar. Acho que ainda tem muita encrenca entre nós, muito gasto de energia entre nós, de muitas brigas, todo o Espírito Santo lá tem problema que não acabamos mais. Perdi, alguma coisa mais que você gostaria de falar que eu não tenho perguntado? Eu acho que, primeiro, eu quero parabenizar a Fundação, porque essa é uma das coisas mais importantes que pode ser feita. Resgata a memória, não é porque estou aqui, não. Resgata a memória. Um povo que não tem memória, que não tem a sua história, ele erra muito. Tendo, ele já vai errar, mas isso aqui é importante resgatar. resgatar, porque a Dona Maria participou da luta, todo mundo teve, e nem sempre é fácil. Quando a Carolina de Jesus, uma favelada, fez um diário, ficou ridicularizada. Depois, quando ela vendeu mais livre para os outros, aí começaram a dar uma melhoradazinha. Aí lembraram que ela era negra, lembraram que ela era favelada, deram a entender que ela era rica, você já viu isso, o Raoni, você viu que o Raoni, quando o Raoni está na luta, começaram a falar que o Raoni tem ouro. Então, eu acho que o resgate da memória e a Fundação tem um papel extremamente importante, porque ela tem como seus objetivos ter o Partido dos Trabalhadores, que é muito numeroso, muita gente trabalhou, muita gente está trabalhando, muita gente está fazendo as coisas. e a memória é aqui que nós temos que estar. Acho que isso, não só pelos cursos que promove, mas juntar esse material é dar ao Brasil um novo momento. A minha geração, eu digo, eu sinto a frustração que minha geração não construiu, de fato, uma boa narrativa junto com as universidades. A universidade precisa começar a mexer, fazer isso. mas algum lugar tem que partir. Isso aqui pode ser um grande momento, um grande momento. Eu acho que a Fundação por agora vai ter o encontro da ex-ALN. Lá vai ter muita coisa que tem a ver com a vida daqui, com tudo isso aqui. Isso que vocês estão fazendo é muito importante, não só para o partido, não só para a política, mas é registrar que esse país, o Brasil, não seria o Brasil se não tivesse o PT, se não tivesse a figura como o Lula. Nós somos semente. Nos enterraram, nós vamos brotar para todo lugar. A CIDADE NO BRASIL